Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Rio Podcast. Eu sou o Natália de Maranhão e estou aqui com o meu companheiro Sérgio Henrique. Olá, galera! Boa noite! Rio Podcast, episódio 33. Episódio 33. Rapaz, o tempo está voando, graças a Deus. Amém. Começando mais um episódio, hoje, além de entretenimento, nós vamos falar sobre assuntos técnicos, assuntos importantes, assuntos didáticos e assuntos sociais. Isso mesmo. Temos um mestre hoje aqui no assunto. Um mestre, assim, um professor, que vai falar sobre abordagem jurídica em geral. Depois ele vai me corrigir. Eu já comecei chamando ele de doutor, ele já deu uma chicotada e me falou Ah, não precisa chamar de doutor, não. Rapaz novo, mas inteligente, uma autoridade no assunto. Vamos falar de uma coisa muito interessante. Esperamos que vocês gostem. Se inscrevam no nosso canal, comentem, deixem aquele joinha, aquele like. E a sua opinião é muito importante pra gente. Até pra gente melhorar. Nossa intenção é oferecer conteúdo interativo e eternizar bons momentos. Isso aí, né, Serjão? É, como o Serjão já falou, galera, se você se inscrever, deixar seu like, ajuda muito aqui a nossa produção, porque vocês estão dizendo assim, Natan e Sérgio, vocês estão fazendo um bom trabalho. Beleza? E os comentários, gente, é livre. Então, se você quiser dar um puxão de orelha na gente, ó, a gente agora colocou uma TV aqui, vocês vão conseguir apreciar agora uma... Futuramente vai ter aqui a logo dos nossos parceiros aqui, porque o Gabriel viu aqui, né? O perrengue foi pra colocar essa TV aqui. A gente só trabalha por fora das câmeras, né? É isso aí, gente. Mas, ó, vou apresentar aqui o nosso convidado. Você já apresentou, pô? Eu vou apresentar, mas agora eu vou apresentar daquele jeito, assim, tipo, voz de narrador que eu não tenho, sabe? Então, vou apresentar aqui o brabo. Eu apresento pra vocês o monstro da advocacia, Gabriel! Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Tudo certo? É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Esse não. Esse que é o 4. Eu tô mexendo na mesa aqui enquanto o Gabriel tá falando. É porque eu fui falar na minha voz que tava meio mudo na hora que eu fui falar. Foi? Acho que é coisa... Ah, você tava mexendo aí na hora. Pronto. Eu não tava escutando. Fechou, então. Gabriel, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você tirar um tempo, que eu sou um cara que estuda bastante, é um cara que trabalha bastante, namora bastante, entre outras coisas, né? Entre outras coisas. E dá bastante aula. Muita, graças a Deus. Eu não sei como é que você vive, cara. De onde você tira tempo pra descansar e dormir? Olha, é uma coisa difícil, mas eu brinco com todo mundo. Eu acho que dar aula é um dom que veio comigo, nasceu comigo, vai morrer comigo, porque eu fico feliz, eu me solto quando eu dou aula. É um lado do direito que eu me descobri assim que eu terminei a faculdade. Cara, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, porque eu vejo você, que eu te conheço da rua. Sim. Conheço teu pai, conheço teu irmão, conheço tua mãe, que inclusive quero mandar um abraço pra eles, quero convidar eles inclusive pra vir aqui um dia. Uma família abençoada, né? Um pessoal, assim, super trabalhador. E eu via você, cara, como uns olhos, assim, de um garoto. Aham. Porque você, apesar da autoridade no assunto que você tem, você tem uma cara muito jovem. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Caramba. Eu tenho 25 anos. Você tá velho, hein, bicho? Pois é, cara. Tô cansado já. Advocacia envelhece? Muito. Acho que dá aula mais ainda. Nossa. Mas, é, tô com 25 anos, eu entrei na faculdade de Direito com 16. Então é isso. Eu entrei na faculdade de Direito com 16 anos. Você é um fenômeno do assunto. É, cara, eu entrei na faculdade com 16 anos, me formei com 21 e fiz meu juramento na OAB também com 21. Então quando eu fiz meu juramento na OAB, eu fui um dos advogados mais jovens do Brasil na época do meu juramento a estar pegando a carteirinha da OAB. Geralmente o pessoal sai ali com 22, 23 anos, começa a prestar o exame de ordem. Eu me formei com 21 em 2018, 2019 em janeiro eu fiz o meu juramento. Caramba, mas faculdade, daria pra começar? Não entendo. Começou com 16. Se formou o segundo grau com 16, já começou. Ah, mas, ah, porque eu acho que era só o teu segundo ano. Exato. Porque foi assim, a época, minha mãe até brinca, a época era autorizado iniciar o ensino fundamental, aquele ensino infantil, com uma idade anterior aos 6 anos. Ah. Então eu iniciei na educação, acho que você pediu para o professor. Mais um ano a menos. Exato. Ah, entendi. Sempre foi o mais novo da sala. Mais jovem da sala no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade. Então, na pós-graduação eu sempre era o caçula da turma. Caramba. Ah, entendi agora por que você se formou. Sempre fui o caçula. Ô, Gabriel. Ah, pode falar. Fala aí, Nantão. É, eu ia perguntar, acho que dá. Vamos, vamos, vamos amaciar um pouquinho, vamos conhecer. Depois eu faço pergunta, porque daí eu vou entregar muitas cartas. Não, a coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte, eu vejo muito amor no que você fala. Porque a gente se conheceu nos bastidores aqui agora, e você com um orgulho muito grande, você é um cara entusiasta do assunto, entendeu? Então eu queria perguntar para você assim, sem hipocrisia, direito para você, porque você também, não só direito como aula, você é um professor, mas vamos falar assim, você se denomina professor. Mas isso para você, é amor ou dinheiro? Amor. Sempre foi. Tá, porque você é um fenômeno da tua idade, na autoridade que você tem. Você já escreveu seis livros? É, eu participei na publicação de seis livros jurídicos. Caraca. No decorrer da minha faculdade. Você escreveu artigos? Escrevi artigos, e um deles eu fui autor de um livro último nosso, um livro chamado Criminalidade. Até um pessoal de Baiti, tem muitos autores aqui em Baiti, na época da faculdade, foi um estudo social que a gente fez nas cadeias públicas do norte do Paraná inteiro, um ano e meio de pesquisa, entrevistando detentos, delegados de polícia, e a gente fez um catálogo estatístico de qual foi o primeiro crime a acontecer no norte do Paraná e quais são os últimos crimes para a gente tentar chegar em um senso comum e como combater isso como política pública. E o que que, de forma resumida, qual que foi a conclusão desses estudos? Esse em específico da criminalidade foi de que a política pública parte inicialmente do Estado. A gente tem uma máquina de criação de crimes. É muito doido isso, né? Caraca. Gosto demais de falar sobre isso. É muito doido isso. É fantástico, rapaz. Oito minutos podcast, tô vendo assim, onde que vai se encaminhar. O qual vai chorar? Cadê o chicote? Cadê o chicote? Mais uma, mais uma. Aí, ó, mais uma. É muito louco isso, porque a gente conseguiu de forma objetiva, por mais que a gente esteja lidando com um ser humano, não é uma coisa objetiva, né? É muito subjetivo. Mas vocês conseguiram matematizar isso aí? Exato. Que é uma coisa... É um livro pela editora CRV, pra quem quiser comprar o livro. Criminalidade. Isso, criminalidade. O nosso organizador foi o professor Luciano. Eu tenho um abraço pra ele. É uma pessoa... Abraço, professor Luciano. Sensacional. Todos os autores também que participaram. Foi um conglomerado de trabalhos que a gente teve, muito suor, muita pesquisa. E a gente chegou num senso comum de instituir estatisticamente uma coisa semântica de que o Brasil, e aqui, principalmente o Norte Pioneiro, que é um local muito pobre, se a gente for comparar com o Paraná inteiro, que é uma coisa que não vai ter fim, se não tiver política pública pra combater. Desculpa, interromper. O livro, Criminalidade. Criminalidade. Editora CRV. E vai colocar na tela lá? Não, calma. Ainda não. Não tomo nesse nível. E outros... Pessoal do Insta. Pessoal do Insta. A Rio Oficial sou eu aqui, tá? Então, tudo que vier da Rio Oficial é o Norte que tá digitando aqui, beleza, gente? E os outros dois livros também, né? Outros mais literários, mais jurídicos. Mas dois que eu achei muito bacana, que eu escrevi junto com o professor, ele é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Paraná, doutor Frederico. Um abraço pra ele. A gente escreveu sobre participação política. Como que o jovem, se o Natan entrar pra política hoje, como que ele vai combater contra o filho do Renan Calheiros? Caraca. Ô, rapaz, que assunto. Eles entram em pé de igualdade na democracia que a gente vive? Então. Você contra o Requião Filho. Vão entrar na política juntos. Vocês entram em pé de igualdade pra combater? Não. O poder econômico, ele sobressai, né? Exatamente. O nome do livro é Participação Política também. Inclusive, em cima disso que a gente vai abordar um monte de assunto, eu acho que assim, fundo eleitoral, essas coisas assim, eu acho que é uma coisa humilhante pro político isso aí, né, cara? Sim. Humilhante. Tinha que cortar. Ah, porque hoje com rede social, onde a pessoa pega o celular e ela faz o seu próprio marketing, pra que fundo eleitoral? Você tem um canhão na mão, né? Isso aí é só pra comprar voto, gabinete de... É importante a gente contextualizar isso, Sérgio, porque o fundo eleitoral, se a gente for pegar por um lado... Porque no Brasil a teoria é muito bonita. Mas se a gente for olhar pelo lado teórico, é uma coisa bacana de se investir em uma política de verdade, que tenha um retorno. Mas, pra mim, é inimaginável você ter 6 bi de um fundão eleitoral. Quando você não precisa ir muito longe, você vai na esquina da sua casa e você vê a gente passando fome. Você chega em um hospital, não tem um leito de atendimento. Então, essas políticas públicas precisam ser mudadas. A gente precisa repensar. E agora, falando assim, a gente não pode dar o passo, o marco e a perna. Pra fazer isso, pra fazer essa mudança no setor público, quanto tempo? É tempo, é pessoas que estão lá dentro... É vontade. É vontade. Iniciativas, né? É vontade. E isso parte da onde? Do Senado? Do presidente? É importante. Do presidente, né? Do prefeito, né? Sempre que eu dou aula pros alunos, eu tava... Na última semana eu dei aula de imunidade parlamentar. Um tema que quase não tá em voga, né? A imunidade parlamentar. E quando a gente comentou sobre imunidade parlamentar, eu falo que o Congresso Nacional... E o Congresso Nacional... Já tô dando aula, né? O Congresso Nacional, ele se divide em Senado Federal e Câmara dos Deputados. São duas casas. É ali que tá o coração do Brasil. Concordo. A gente tá chegando em ano de eleição, não vou entrar no mérito de escolha ou não, isso aí é uma coisa muito pessoal, mas se a gente... E se você que tá assistindo tem uma opção de direita, de esquerda, de centro, se você está alinhado com o seu ideal, você precisa olhar primeiro no deputado federal, deputado estadual e no futuro vereador que você vai eleger. Cobrar eles, pra que eles ajam com a iniciativa. É uma coisa muito clichê, mas é aquela pergunta de sempre. Você se lembra do deputado federal que você votou na última eleição? Pois é. Então, assim, deixa bem claro que a sociedade, ela tem que cobrar o seu senador e o seu deputado. Sim. Sobre as pautas que ela acha interessante. Sérgio, eu tenho ditado assim... Político e jogador de futebol foram criados pra ser cobrado. São duas classes que foram criadas pra ser cobrados. Devem, né? Porque, assim, óbvio, os jogadores de futebol, a gente tem ali uma minoria que são quem ganham muito bem uma classe diferenciada. Mas se você for pegar, vamos pegar os deputados estaduais aqui no Paraná. Uma verba de gabinete, 300 mil reais por mês. Quem da população tem isso? 300 mil reais por mês de um deputado estadual, uma verba de gabinete. Uma verba de gabinete. O cara com oito assessores. Então, você falou do fundo eleitoral 6 bilhões. Quando a gente fala de 6 bilhões pro Afegão Médio, que é a sociedade que nos assiste, parece que entra por aqui e sai por aqui. O cara não consegue matematizar isso aí. Não sei se esse termo é correto. O que é 6 bilhões? Até esses dias eu comentei com um deputado que eu cobro ele, que é um cara que eu votei. Eu falei, bicho, você fala em bilhões, mas a sociedade não consegue ver quanto que é bilhões. Bilhões ele pensa que é uma sacolinha de dinheiro. É legal isso. Isso aí, a gente tem que colocar isso aí. Ilustrar pra pessoa, talvez. Ilustrar, ó. Daria pra fazer, por exemplo, uma casa, 100 mil. Um milhão daria 10 casas. 100 milhões, mil casas. A gente tem que fazer uma conta assim, ó, 6 bilhões daria pra fazer tantas mil casas ou tantos mil hospitais. Pra população ter uma noção de quanto que é isso. Sérgio, na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui pro lado científico. Entrei na faculdade, fui pro lado científico. Fui escrever, fui participar de congresso. E um dos maiores debates que eu tinha no congresso, Natan, era assim, o direito e esse lado político que envolve direito jurídico não pode ficar só aqui. A gente não pode escrever um livro como a gente escreveu, ou um debate acadêmico e ficar ali dentro da academia pra 15 pessoas de terninho e gravata falando bonito. Tem que mostrar pra sociedade. Eu brinco assim, se uma pessoa lê o meu livro do direito e fala que ela entendeu, eu fico meio triste. Sabe quando eu fico feliz? Quando uma pessoa que nunca nem abriu a Constituição Federal, ela abre o livro e ela entende o que tá ali, eu falo, atingiu o meu objetivo. O direito, ele foi criado pra sociedade. Esse livro que você, entre vários livros, esse livro, eles estão com linguagem popular? Sim, é uma linguagem popular, é uma linguagem fácil com dados. A gente tem gráficos estatísticos. Qualquer pessoa que tiver interesse pode adquirir. A gente colocou ao término do livro, nos capítulos, as entrevistas com os detentos. As perguntas e respostas. Objetivas. Quantos filhos você tem? Qual o local que você morava? Tinha saneamento básico? Você utilizava a rede pública de saúde? Coisas objetivas. Pra gente ter em número e olhar e falar, ó, temos aqui uma categoria de pessoas que estão presas. Aonde que a gente tem que afetar primeiro? E isso é importante, e eu digo isso com 25 anos, que você falou, mas eu morro feliz se eu ver que o Brasil tá evoluindo na educação. É através de educação que a gente vai mudar o país. Parabéns. Ponto final. Não é... É importante a gente falar de saúde pública. É importante a gente falar de segurança pública. Saneamento. Mas tudo isso deriva de educação. Tá, beleza. Então, pra gente poder fazer essa alteração, pra gente, vamos pensar assim, a escola, o ensino das crianças melhorarem, o ensino dos adolescentes melhorarem. Tudo isso parte prefeito e deputado? Prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais. Olha que curioso, Natan. Eu tava no terceiro ano da faculdade, e isso também não me entra, o aluno só aprender matemática, física, química, aquele currículozinho básico escolar. Sim. E eu falei, vou montar um projeto de constituição todo dia. Fui no colégio Aldo da Lago. Você tá brincando. Você fez um projeto de constituição? Falei com a diretora Cecília, um abraço pra ela que abriu as portas pra mim, o professor Flávio. Professor Flávio. E eu falei, vamos falar de constituição pra essa moçada aí? Ah, eu adorei o assunto. E a primeira pergunta que eu fazia, quem é que sabe o que é constituição? Dois de trinta levantavam a mão. Quem é que já leu pelo menos o artigo quinto da constituição? Um. Quem é que sabe a diferença de Senado e Câmara dos Deputados? O que engloba o Congresso? Ninguém. E sabe que, doutor, nessa colocação que você falou... Doutor... É verdade. Não, fala aquilo aqui que a gente falou. É, ala sua boca. Eu cheguei aqui, gente. Vou falar os bastidores aqui. Vou entregar os bastidores. Eu cheguei aqui e o Sérgio, doutor, doutor, doutor. Eu falei, Sérgio, não me chama de doutor. Cala sua boca. Aí ele falou, por que que não te chama de doutor e você é advogado? Eu falei, não, deixa esse formalismo de lado, cara. Doutor é quem tem doutorado. Não quero que me chamem de doutor. Estamos em pé de igualdade. Isso é uma coisa que eu entendo e respeito. Que vem de muito tempo. De que o povo terminou. Ele é advogado, é doutor. Mas eu acho que hoje em dia não cabe mais. Que eu até comentei com o Natan, com o Sérgio aqui no feedback. Nos bastidores. Nos bastidores que a gente estava tendo aqui. Eu comentei, esse formalismo do direito me incomoda. Essas palavras difíceis. Esse nhenhenhen, esse mimimi. Aquele terninho de gravata engomadinho. Vossa excelência, doutor. Não é comigo. Tem que colocar a linguagem popular, né? Eu dou aula pro pessoal, até os alunos da mentoria. Quando a gente tá dando aula, minha namora fica me puxando a orelha. Porque eu falo muito palavrão. Eu falo, pessoal, pelo amor de Deus, olha pra mim. Pode falar, pode falar. Posso falar? Pum! Entendeu? Olha pra mim. Precisa ter atenção. E eu noto que o aluno tem mais cuidado e mais atenção se eu tivesse falando, pessoal, vejam bem. Tomem nota. Doutor juízo. Não dá. Você tem que impactar, né? Esse formalismo do direito, Natan, morreu pra mim em 1960. Isso é arcaico. Parece que é pra confundir a sociedade. É óbvio que a gente precisa distinguir, assim, dentro de um fórum, dentro de uma audiência, um tribunal do júri, são formalidades que aí sim são indispensáveis. Entende? Tem que ter no meio... Eu não posso chegar pra um advogado em uma audiência e falar, e aí, mano? Entende? Mas, pô, a gente tá em uma conversa informal. Eu não tô advogando agora. Eu não tô numa audiência com você. Sim. Então, hoje... E mesmo em audiência, e aí é uma crítica pessoal minha, o doutor é quem tem doutorado. Isso é uma titulação. E aí já vai dar polêmica, né? Adorei. Dá um corte maravilhoso. Isso é... Gabriel, cara, quando você falou sobre a questão da sociedade ter essa noção, buscar conhecimento, ter essa noção, eu como cidadão, pensando no Afegão Médico e a sociedade como um todo, pessoas que estão preocupadas com outras iniciativas, principalmente em sobreviver, pessoas que estão com um problema psicológico, problema no amor, estão com problema de saúde, enfim. Elas têm tantos problemas e ela vê isso, com essa linguagem toda complexa, que ela vê isso como um peso. Então, a gente deposita nossas forças na política e eu, particularmente, eu gostaria que as entidades e as instituições competentes pudessem nos defender, tomar a frente. Por exemplo, ilegalidades com relação a os direitos humanos. Eu gostaria que o OAB nos defendesse. É, aí... Direitos humanos. O OAB vem e fala, ó, tá aqui, tá na Constituição. Então, indiferente se seja A ou B, esquerda ou direita ou centro. Sérgio, esse tema eu adoro de bater um papo porque, assim, a gente confunde no Brasil autoridade com autoritarismo. Hum... A gente confundiu... A gente vem de um país muito jovem, o nosso país é um bebê. Perto de outros países, a nossa Constituição é de 88. Se você pegar a Constituição em inglês, é 1600, 1700, então, assim, é um bebê. Nós tivemos um período de ditadura militar e, pós esse período de ditadura militar, a gente começou a confundir autoridade e autoritarismo. De que tudo que se fazia era autoritarismo e não era uma autoridade. Isso a gente pode exemplificar assim, eu adoro dar exemplo. A gente pode exemplificar assim, por que que um preso, um detento, não pode se ressocializar através do trabalho dentro da penitenciária? E quando eu digo trabalho, não é aquele trabalho que a gente vê em filme americano, o cara no pântano, quebrando pedra, não. Educação. Mais uma vez, a educação implantada aí. Seja uma faculdade dentro da penitenciária. Isso acaba se confundindo o que a Constituição Federal veda como trabalho forçado e que é proibido. Isso lembra de uma série for life. Entende? E aí vem o discurso, não, você não pode instituir isso porque é um autoritarismo. Não, não é um autoritarismo, isso é autoridade. A ressocialização só existe, só vem através de educação. Educação vem também através de trabalho. Se a pessoa não tem educação, tanto é que é um motivo que ela foi presa, por que que a sociedade não pode oferecer isso pra ele? E é exatamente por isso que a gente deságua nesse mesmo ponto. Ele volta. Pela falta de educação. Ele sai pior do que ele entrou. Exato. E isso é importante que você comentou da OAB. Eu tenho sérias críticas com a OAB, apesar de fazer parte do órgão. Mas a OAB é uma instituição muito complexa, se a gente for olhar, hoje em dia, e arcaica no que o mundo tá. Eu posso citar a Ibaiti, por exemplo, a OAB, a subsessão de Ibaiti, neste ano que nós temos uma presidente mulher. Parabéns pra ela. Entende? Tomara que ela tome boas iniciativas. É a primeira vez que isso acontece. Eu gostaria de saber se existem diretrizes e disciplinas e jurisprudência na questão da pauta da OAB. Isso é importante porque, e eu sempre fico, me pego pensando isso, e pra deixar claro, eu não sou inscrito na subsessão de Ibaiti. Eu sou inscrito na subsessão de Curitiba. Ou seja, nem inscrito aqui eu estou. Mas eu acho muito importante essa representatividade dela. Porque se você for pegar, Sérgio, nos anais de presidentes das subsessões municipais, nas seccionais que são do Estado ou Federal, Natan, nós não temos mulheres. Tem suco, tem suco. E aí, eu até brinco que tava conversando hoje com a minha mãe, eu falei assim, cara, mulher é muito melhor do que a gente. Tem sensibilidade. Exato. Tem várias perspectivas. Então, assim... Sétimo sentido. Exato. E é curioso, Sérgio, porque, assim, nós temos o exame de ordem hoje, nós temos três exames por ano. Três exames de ordem por ano. O último exame de ordem, Sérgio, nós tivemos 128 mil inscritos. 20 mil passaram. Caramba. A inscrição é 260 reais. Se a gente for fazer um cálculo, eu que sou péssimo em cálculo, vai dar uns 30 milhões por exame. Tem que fazer exame toda semana, daqui a pouco. Aí, sabe uma coisa curiosa? A OAB, ela não presta contas de nada. O Supremo Tribunal Federal, em um julgado um pouco antigo, ele determinou a OAB como uma instituição sui generis. O que é sui generis? Uma instituição diferenciada. Então, nós temos o Conselho Regional de Psicologia. É um conselho profissional, uma espécie de autarquia, e que tem que prestar contas. Com certeza. Ganhou 100 mil de uma licitação, ele vai prestar contas daquilo. A OAB, ela não precisa prestar contas. Pô, Gabriel, você concorda? Tenho minhas restrições quanto a isso. Mas, assim, se você não presta contas, vão prestar contas pra sociedade. Com certeza. Não precisa prestar contas, como se diz assim, juridicamente, não? Não, mas sabe o que é importante, Sérgio? Prestar contas assim, a OAB precisa estar envolvida politicamente. O advogado que chega pra mim e fala que ele não gosta de política, ele tá totalmente equivocado. A OAB tem que estar presente em uma pauta se tiver discutindo um aumento salarial de vereador. Tem que estar presente em uma pauta se tá faltando uma estruturação na educação da cidade. Ela foi feita pra isso. Ferindo os artigos da Constituição. Sim. Eminentemente. Eu tô vendo a OAB, tô falando como um... Ô, gente, os advogados, meus amigos, os integrantes da OAB em geral, é um recado que a gente tá dando. A sociedade precisa de vocês nos ajudando a cobrar sobre as pautas que estão escancaradas no mercado. Essa política tem que fazer parte. Sim. Nós precisamos tocar nesses assuntos e quando fere a Constituição, principalmente a OAB, ela tem que se manifestar. Sim. Dentro, não em cima de ideologia política, mas em cima da verdade. Infelizmente, a gente tá muito polarizado hoje, né, Sérgio? A gente não consegue ter um debate sadio sobre política pública, sobre saúde, educação, porque virou uma torcida organizada. A lei não é clara? A lei... Olha que curioso. Vou falar da imunidade parlamentar. A gente tava... Eu tava dando aula de imunidade parlamentar, o pessoal, os alunos da mentoria, revisão, hein? Tava falando de imunidade parlamentar e na Constituição Federal ela diz, dessa forma assim, Natan, os vereadores e parlamentares, no geral, são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Invioláveis. Por suas palavras, opiniões e votos. Gabriel, você concorda com isso? Não. Gabriel, mas o que você acha disso, então? Tá na lei. Lei? E aí, você vai me cortando, tá? Porque eu vou fazendo parênteses. Não, mas é isso aí. Gosto, gosto. Tô no adrenalino aqui. Eu participei de um congresso uma vez com o professor Lenin Streck. Pra quem quiser pesquisar, é um baita de um professor no direito constitucional brasileiro. E ele olhou pra mim e falou assim, Gabriel, tem um ditado de que o presidente dos Estados Unidos tomou um tiro e ele tá chegando no hospital. E tem aquela fila, Sérgio. 50 pessoas. E eles chegam com o presidente dos Estados Unidos, assim, pra cortar a fila do atendimento. E o médico fala, não, não, não. Final da fila. E um dos seguranças do presidente olha e fala, não, 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 mas ele é o presidente. O médico olha e fala, é a lei. Final da fila. Lei. Resumindo a história, a lei foi feita pra se cumprir. Não pra se discutir. Ponto. Ponto. Gabriel, você concorda com a imunidade parlamentar? Não concordo. Não concordo. Mas tem que ser seguida. Mas está lá. Vamos cumprir. Ponto final. Gabriel, no caso específico do deputado Daniel Silveira, você concorda com o que ele falou? Não. Discordo frontalmente. Mas se existe esta processão, Sérgio, eu não posso relativizar porque eu não concordo com alguém. Porque senão... Não tem sua opinião, mas tem que ser eleita em seguida. Porque se eu começar a relativizar direito, isso vai chegar em você e vai chegar em mim. E aí eu não posso reclamar depois. Porque daí a gente começa a abrir brecha. E é uma coisa jurídica, né? Esse termo jurídico chama-se ativismo judicial. Esse ativismo judicial é o que destrói o direito. O se. Mas e se ele falou... Não, não. Não tem o se. E se ele fizer... É legal isso. Porque no direito existem duas correntes a entrar nesse cientificismo. Se ele matar... E se? O positivismo e o justnaturalismo no direito. O positivismo é a lei. Cumpre a lei. O justnaturalismo é entre esse se. Esse moral. O ser. Mas... Pô, o Sérgio matou. Pô, mas o Sérgio é uma pessoa muito boa. Vamos relativizar. Ah, o Natan matou. Cumpre a lei. E aí a gente não tem um senso comum. Nós não chegamos num senso comum. Gabriel, cara, eu tô achando tão fantástico as suas colocações. Eu penso assim, Gabriel, de coração, cara. De coração mesmo, assim, de ser humano. Vamos falar que um crime hediondo, pena máxima, hoje seria o quê? 30 anos? 40 anos. Foi alterado. Foi alterado pra 40. Vamos falar que a pessoa cometa o crime mais horrível do mundo e qualifica em 40 anos. Ele vai sair, ele deveria sair da cadeia com 40 anos e 24 horas. É muito doido, porque o nosso sistema de execução penal, a nossa lei de execução penal brasileira, ela foi feita pra Finlândia, pra Suécia, pra Noruega, que são países de primeiro mundo. Às vezes eu acho que falta pro legislador brasileiro, e aí, até pro municipal, um senso de onde que eu tô? Eu não posso fazer uma lei pra Finlândia, em que o sistema de execução penal brasileiro, o cara não tem nem o que comer direito, a gente não tem nem espaço, e eu vou instituir diversas diretrizes que eu sei que não vai ser cumprido. Não vai ser cumprido, Sérgio. E é aí que começa o fracasso do sistema penitenciário brasileiro. É aí que começa. É um sistema de execução penal em que não se cumpre, e aí, uma crítica que a gente tem que pontuar no direito, os magistrados têm um costume de sempre pegar uma pena mínima. Então, ah, tá lá no código penal 10 anos. 10 a 5 anos. Ele começa na pena mínima. 5 anos a contar a pena. Não em 10. Ele tinha que começar com 10 pra qualificar ele e pra menos. E aí, vamos dizer o seguinte, o cidadão foi condenado a 5 anos de cadeia. E em 1 ele tá na rua. Até menos. Um sexto, às vezes, né? O crime hediondo são 2 quintos e a gente pode fazer 3 quintos quando é reincidente. A maioria vai ser reincidente nesses casos. E o que a sociedade fica mais sentida, Gabriel, até gostaria de falar pros nossos seguidores aqui, nossos ouvintes, nossos telespectadores, que a sociedade fica muito sentida por quê? Porque o cidadão que tá ali trabalhando, que tá fazendo alguma coisa, se ele colocar fogo no lote do lado da casa dele, ou ele, de repente, o filho dele matar um passarinho, ou de repente ele cair um saco de cimento no chão e sujar a rua, o cara se lasca todo, enquanto o bandido mesmo, o cara não tem essa... Você tinha até comentado sobre direitos humanos. Existe, Sérgio, uma deturpação de direitos humanos no Brasil. Direitos humanos foram feitos pra nós. E pra uma sociedade em geral. Sociedade do bem. E é importante porque a gente começa a deturpar falando assim, pô, os direitos humanos são só pra quem está na cadeia. Não. Não, isso é uma deturpação, Sérgio. Amei esse assunto. Amei esse assunto. Isso é um tipo de discurso que, óbvio, Sérgio, eu não sou favorável, é uma pena de morte. Como eu te disse, se funcionasse uma política pública, se a gente tivesse vontade, o Brasil tem jeito. Já vão chegar na sessão depois. Só que, veja só, a gente chegou a uma polarização tão grande de deturpar os direitos humanos, de que tudo virou um mimimi. Entende o que eu digo? De que tudo ou você entra numa esfera extrema-direita ou numa esfera de extrema-esquerda. E não é esse tipo de debate. Nós estamos falando de direitos humanos. Direito não tem cor, direito não tem raça. Não tem sexualidade. Direito não tem nada. Mais uma vez, direito foi feito pra ser cumprido. Inclusive, se um cidadão comum, um afegão mero, uma pessoa comum, um cidadão normal, se os direitos humanos deles estivessem sendo afrontados, eu acho que esse cidadão deveria um devido respeito, um devido atenção. Sim. Ó, estão me julgando por uma coisa que não tem cabimento. Agora, os direitos humanos, na visão da sociedade, acabou manchando. Deturpado, exato. Porque a sociedade fica vendo só esses exemplos onde os direitos humanos estão atuando fortemente, realmente com pessoas assim, infelizmente, e que mancha uma história, Sérgio. Eu tinha um professor de direito constitucional, vou mandar um abraço pra ele, doutor Rony. Ele estudou em Coimbra, em Portugal, e ele foi aluno de um dos maiores constitucionalistas do mundo, que é o doutor José Canotilho. Joaquim Canotilho. Bom, não me lembro o sobrenome, sei que o sobrenome dele é Canotilho. E o Canotilho dizia assim, e ele parafraseava pra gente em sala de aula, muita gente morreu pra você ter o que você tem hoje em direito. Você não tem noção o quanto de gente teve que sangrar pra você ter essa garantia da Constituição. Tô de direito à vida, dignidade ao lazer, saúde. Pesado essa informação. A gente não pode banalizar, porque daí a gente chega nesse senso de que banalizou os direitos humanos. Ah, coisa de vagabundo. Não, cara. Não deveria ser assim. Isso, muita gente morreu pra chegar onde a gente tá hoje. Pô, Gabriel, mas o que que eu faço? Mudar o discurso. Mudar o discurso. A gente tem que começar a mudar o discurso de isso é uma coisa que vem sendo carregada há muito tempo, mas é aquele trabalho de formiguinha. A pessoa fala, pô, não, cara, não é assim. Tá sendo aplicado errado. Mas ele não foi criado pra isso. Teve um jornalista, recentemente, Gabriel, que procurou uma instituição, eu não sei se é a Organização das Nações Unidas, Direitos Humanos, enfim, não sei qual instituição que ele procurou. É um jornalista do Brasil que teve um caso parecido, assim, com esses casos que estão tendo agora do... Aquele pessoal lá do... Como é que é? Terça Livre? O Fabiano... O Fabiano... Não conheço. Ele procurou uma instituição porque, na verdade, os direitos de livre expressão dele estavam sendo banidos. e ele tava procurando uma instituição internacional pra garantir... Eu acho bacana a gente falar sobre liberdade de expressão, Sérgio, porque é um tema que tá em debate. Em alta, né? É. Tava comentando com os meus alunos na última semana sobre isso e eu perguntei assim pra eles. Quem é a favor de poder falar tudo? Dois levantaram a mão. Quem acha que tem limite? A maioria. Aí eu falei assim, olha, nos Estados Unidos existe uma coisa chamada hate speech, que é o discurso de ódio. E isso existe muito lá ainda. Falas nazistas, falas xenófobas, existe. E lá é punido. No Brasil, a nossa constituição, e aí ela é um pouco vaga nesse sentido, que ela garante a liberdade de expressão. Vedado ou anonimato. Então se você é Sérgio, se apresenta, você tem a liberdade de se expressar. E aí a gente chega nesse senso comum. Até onde você vai se expressar? Porque o que é liberdade de expressão pra você, pra mim não é. Geralmente já começa pelas redes sociais. Porque dependendo da palavra que você coloca, você fica banido. E aí, Gabriel? Exato, exato. É o que aconteceu com o Monarque. Gabriel, você acha que ele está errado? Completamente errado o que ele falou. Ele tem que ser punido? Tem que ser punido. Só que também a gente tem que ter um cuidado de não generalizar. E ó, esse ponto de polarização é bom a gente sempre pontuar. Porque ele falou, ele está errado e ele tem que ser criminalizado por isso. Tem um limite até onde você pode... Você passou o limite da liberdade de expressão, opa, calma aí. Exato. Passou desse limite tem consequências. E a gente também tem que ter um cuidado de... Hoje a gente vive em um local do cancelamento. Só que o cancelamento não é de hoje. Desde a época de Cristo tinha um apedrejamento vivo. Não, essa pessoa não vale nada. Pedra nela. Hoje a gente tem o cancelamento. Pô, Gabriel, mas você acha que tem que dar chance pra ele? Calma. Se a pessoa foi punida, pagou, sim. Porque a gente entra de novo nesse do direito. Eu não posso... Se eu não tenho pena perpétua, eu não posso penalizar uma pessoa pra sempre. Por uma fala... Parabéns pelo teu coração, pela tua integridade. E deixando claro que assim, eu sou diametralmente oposto ao que ele falou. E eu acho que a maioria das pessoas não concorda com isso. Com certeza. Mas a gente precisa ter muito cuidado pra não entrar nessa torcida organizada. Crucificação. Porque hoje, vamos pensar assim, falando do Monark em si, ele falou, teve suas consequências. Saiu do YouTube, saiu do Flow, teve suas consequências. Agora, não é direito nosso, é ficar falando assim, pô, Monark não deve ter mais outro canal. O YouTube bloqueá-lo de abrir um canal? Uhum. Por quê? Se ele fizer de novo, puna-o novamente. Agora, eu bloqueá-lo, eu acho que é delicado. Eu acho que a gente tem que se pensar. Vamos pensar assim, aí chega o ponto do autoritarismo. Exato. Exato. A gente já entra naquela confusão de autoridade e autoritarismo. autoridade, pague pelo que você falou. Civilmente, penalmente, agora autoritarismo, eu não posso chegar e falar, riu o podcast, fecha, vocês não podem abrir mais. Nunca mais. Se você botar a cara na internet, Sérgio, você é banido. Calma. Entendi. Entende? Uhum. É muito delicado essa parte de liberdade expressa. Olha que curioso, Natan. Eu sempre critico com os alunos que o direito não pode se meter onde ele não deve. Eu brinco assim, o estudante de direito, cara, é o estudante mais mala que tem. E eles vão se identificar. Pensa que sabe tudo. Eles vão se identificar, eles vão dar risada. Eu falo assim, o estudante de direito no primeiro ano da faculdade, primeiro semestre, de terno e gravato, com o Vadiméco, ele é o ministro do Supremo. É curioso isso. E ele sabe mais que todo mundo. Então, o direito, ele se intromete onde ele não pode estar. o direito é importante como palavra final. Não como palavra de início, o que vai ser. Não, ele diz o que é. Não faça assim. Exato, ele diz o que é. Não, ó, vai ser desta forma. O tema da minha pós-graduação, eu fiz pós-graduação na Escola da Magistratura Federal e tive aula com o professor Sérgio Moro. E em uma das nossas conversas, ele olhou pra mim e falou assim, Gabriel, tem um erro de tradução nos nossos três poderes. na época ele era juiz federal, ainda nem ministro tinha sido nomeado. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, Montesquieu, quando escreveu essa tripartição de poderes, judiciário, executivo e legislativo, três poderes, ele colocou, escreveu em francês, puissance, que seria um contrapeso, sabe, Natan? Temos aqui um pêndulo, uma balancinha de um lado, uma balancinha do outro. O direito tá aqui, ele não tem um poder. Ele só pede, ele chega e fala, viu, calma pessoal. Ele administra os dois lados. Exato. Chegou no Brasil, e eu brinco sempre isso, terras tupiniquins, a gente adora inventar moda, né? A gente é o país do sushi de morango, do estrogonofe com batata palha, a gente turbina as coisas, né? Às vezes, isso é pro lado errado. Cachorro quente, cheio de coisa. Com purê, eu não consigo entender isso. Mas é o que fizeram? Poder judiciário. Eu atribuo a eles um poder inalcançável. Eles estão endeusando, né? O STF hoje tá endeusado, né? Totalmente. A gente na sociedade tá com medo, quando vê a cara dele na internet, chega a se inscrever. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, Sérgio, que as pessoas visualizam no judiciário um monstro. Algo intangível. E não é, não pode ser. O judiciário foi feito pra ser o contrário. Ele foi feito pra ser o primeiro acesso ao cidadão. O equilíbrio. Exato. É ele quem vai ditar isso. E não o contrário. Ele foi feito de forma punitiva. Eles tão fazendo ativismo, né? Político, né? Isso é delicado quando a gente começa a relativizar por gostos de opções. Ah, eu não gosto do Sérgio. Condena. Eu gosto do Natan. Não, não condena não. Isso é uma tendência mundial, Gabriel? Ou é uma coisa local? Infelizmente, é uma tendência mundial que na Europa já é muito combatida. Na Europa a gente tem discurso sobre ativismo judicial muito combatido. E tá sendo resolvido? Muito pouco. Muito pouco. É legal a gente comentar sobre isso, Sérgio, em ano de eleição, ano eleitoral, porque existe uma coisa chamada os nomes difíceis do direito. Presidencialismo de coalizão. Tá acontecendo isso? Bota aí que eu vou falar um palavrão. Não, pode falar. Não tem problema não. Olha o nome desta porra. Presidencial... Olha que nome lindo. Presidencialismo de coalizão. Aí você fala... Aí você chega pro Joãozinho, pra Dona Maria, que vai com o dinheiro em contato na feirinha pra comprar as coisinhas dela, e fala... Você sabe o que é presidencialismo de coalizão, Dona Maria? Nunca ouvi falar. Que palavrão é isso? Aí se você traduz, ela vai saber. Sabe o que que é? Quando o presidente da república, seja ele qual for, tá lá no mandato. Eu sou presidente da república. Deputado federal de esquerda e deputado federal de direita. Eu chego pra você, Sérgio, e falo assim, cara, tô com um projeto top. Top. Um pensamento de política pública top pra gente utilizar. Aí você fala, manda bala que minha bancada vai te apoiar. Aí eu vou no Natan. Natan, falei com a ala da direita, eles tão comigo. O Natan olha pra mim e fala, eu não. O projeto não vai pra frente. Eu falo, cara, mas eu preciso. É uma coisa bacana. O que que eu vou ganhar? Tem algum ministério pra mim? Tem algum cargo pra mim? Não, não tem. Então, seu projeto não vai pra frente. Isso é presidencialismo de coalizão. Os opostos se colidem. Se opõem. E aí a gente fica onde a gente tá. Não vai nada pra frente. Porque eu não gosto do Sérgio. Como que eu vou aprovar um projeto top do Sérgio? Ele nunca mais sai de lá. Vai ser o projeto dele, não vai ser o projeto pro Brasil. E os lados, eles tão assim, totalmente conectados, né? Não tem ninguém de um lado ou de outro que vota contra. Sérgio, eu acho a coisa muito importante é precisa ter oposição, precisa ter direita e esquerda. Porque se a gente não tiver, a gente vai viver em uma ditadura, seja de esquerda ou de direita. É, exatamente. Não posso ter só uma ala. Só que essas duas alas, e é aí que tá o X da questão, elas precisam se conversar. Elas precisam se conectar. Porque uma complementa a outra. Exato. Então, cheguei lá no projeto, o Natan, que é da ala da esquerda, ele vai lá pra mim e fala, Gabriel, tem como a gente reduzir um pouquinho esse lado aqui pra mim? Eu falo, espera só um pouquinho. Sérgio, pra gente aprovar isso aqui, a ala bancada à esquerda pediu isso. O que você acha? O Sérgio fala, vai, Gabriel. Vai que vai ser bom pro Brasil. Vai, mas aqui, mas vamos puxar o outro lado aqui um pouquinho. É um acordo. É diálogo. Então, a sociedade não tem clareza, Gabriel, sobre essas pautas. Sim. A sociedade precisa participar mais. Como é que, referendo que fala o... Plebiscito, quando é antes. Plebiscito antes, referendo depois. Eu gostaria de que a sociedade tivesse mais acesso. Como a gente já tem conectividade, toda a sociedade, não tem mais quem não tem celular. Claro. A gente devia participar de pautas importantes. Alô, políticos do Brasil e do mundo. Vamos falar do Brasil, que nós estamos aqui, né? Gente, vamos tratar, vamos conectividade, vamos colocar conectividade com a sociedade, vamos colocar pautas importantes em plebiscitos comuns. Pra saber a opinião da sociedade. Sim. De novo, vamos falar de um assunto interessante, impactante e polêmico. Armamento, liberação de armas que tá acontecendo agora e tal, tá essa discussão. Já teve um plebiscito no passado? Teve um referendo. Referendo. Isso, teve um referendo, não, entre aspas, não foi respeitado a vontade do referendo, porque o referendo foi favorável à manutenção do armamento à época que tinha e foi instituído o Estatuto do Desarmamento. Mas é importante a gente ter isso, pra mim, o plebiscito seria a melhor coisa pro Brasil hoje. Online. Todo dia tem os horários pra pautas e você pode ficar votando sobre isso. É legal, o pessoal fala assim, a gente vive numa democracia. Que tipo de democracia? A nossa democracia é uma democracia semidireta. Você não está diretamente lá dentro. Você elege alguém pra que ela o represente. Né? Por que você não participa mais? Só de dois em dois? Não de quatro em quatro. Porque a gente vai de dois em dois anos pras urnas. Por que só de dois em dois anos eu vou participar dessa brincadeira aí? Sendo que durante todos os períodos quem está pagando sou eu. Exatamente. Já que, por exemplo assim, hoje já existem meios de reconhecimento digital. Sim, facial. Facial, enfim, outros. A sociedade não poderia participar mais? Por exemplo, tem esse negócio de convocação. Você é convocado pra ser fiscal lá. De repente poderia fazer lote sorteios eletrônicos ou um nicho da sociedade ou especialistas. Vamos colocar pautas sobre a construção civil no Brasil. Coisas que vão ser temas que vão ser abordados na câmera pra ser votado. Então todos os engenheiros, arquitetos ou especialistas no assunto vão ser impactados pra poder... Beleza, mas hoje numa sociedade você acha que todo mundo vai ter maturidade? Pra fazer esse tipo de... Isso é importante. E aí a gente precisa instituir um filtro. Aí você vai me perguntar que filtro, Gabriel? Não sei. Uhum. Porque hoje tem pessoas... A gente precisa instituir esse filtro. Normais, tem pessoas ignorantes no... Tem loucos. Loucos na sociedade. Inclusive eu tava vendo um vídeo esses dias de cara, teve uma discussão no trânsito e o cara foi pra cima do carro com o motociclista, velho. Machucou bastante o motociclista. Eu falo assim, tá, e se dá uma liberdade? Vamos pensar assim, pra essa sociedade. Então pra... Eu acredito que hoje o povo brasileiro não tem essa liberdade justamente pra não saber manipular isso, não saber o que fazer. Dá hoje um... Dá, sei lá... Como que eu posso dizer? Dá um brinquedo na... Dá 100 mil reais na mão de uma criança. O que ela vai fazer? Vai comprar em brinquedo. Ela não tem governo disso. Acredito que assim, pra ter isso, a gente não... Não é que tem que merecer. Mas pelo menos a gente tem que entender o que que é... O que que tá sendo passado pra nós. Entende? Então, eu... Fala bem a verdade aqui. Nem eu... Imitando o Sérgio que eu sou um afegão médio, né? Não entendo disso. Mas um pouco eu entendo... Pá, beleza. Vamos passar esse bastão pra sociedade. Mas quem diz que a sociedade vai conseguir manipular isso, ter acesso a isso? Como que você trata daí? Educação. De novo, a gente desaga na educação. Ah, entendi. O brasileiro só vai estar preparado pra isso quando ele tiver educação suficiente pra isso. E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa. E a educação que você fala é desde o que? É algo pessoal? Não, básico. Como eu falei, é inadmissível... E me incluo nisso. Antes de entrar na faculdade de Direito, eu não sabia o que era Constituição Federal. Uhum. É inadmissível um estudante de qualquer universidade, ou então qualquer pessoa comum, não saber o mínimo da sua Constituição. Tá, então, vamos pensar assim, querendo ou não, a gente teria que meio que, vamos assim, não doutrinar, mas promover o patriotismo? Não, a gente precisa promover política pública desse ensino. Porque aí eu concordo, a gente é assim, pô, você vai mandar a pessoa abrir a Constituição, ela não vai entender nada do que tá escrito ali. Não, concordo. Começar desde de novo. Pô, a gente não tem aula de inglês, de... Tudo que a gente tem aula desde de novo. É de extrema importância... Educação financeira, Constituição, isso vai moldar um Brasil diferente. Sim. Uma reforma educacional no país. Olha que curioso, a gente tem também assumir e fazer uma meia-culpa, Sérgio e Natan, porque a gente faz essas críticas, inclusive do lado informatizado, tecnológico, que eu acho importante ter esse acesso. Mas aqui em Batista, não sei se é toda terça-feira ainda, ou segunda, vocês são na cama. Segunda agora, seis horas da tarde. Você passa lá, quantas pessoas tem assistindo? O segurança, a pessoa que faz café e os vereadores. E não é nenhuma crítica aos vereadores. É uma crítica a nós, a população. Por que a gente não tá falando vamos votar aquilo lá? Trazer a sociedade, né? Pessoal, vamos votar uma pauta relevante? Eu fiz uma convocação esse tempo atrás agora, não sei se você viu, Gabriel, um mês, um mês, dois meses atrás, uma pauta assim que eu achei super interessante, que tem muito a ver com o nosso município, que seria uma audiência pública pra tratar sobre assunto de chacriamento na cidade. Nossa cidade, ela tem uma bela paisagem natural, tudo a ver com isso, porque nós vivemos numa região de colinas, lindas colinas, povo receptivo, um clima agradável, baixos índices de violência, que eu considero isso como uma opinião minha. Nós conseguimos viver em paz aqui, e a gente tá atraindo pessoas do mundo pra vir pra cá como refúgio, porque através da tecnologia as pessoas de qualquer lugar do mundo conseguem se conectar e viver bem aqui. Então a gente tá trazendo aqui. Aí eu chamei a sociedade, convoquei a sociedade, foram assim, umas 20 ou 30 pessoas, mas assim, com altíssimo interesse na pauta, que foram tocados, talvez pela minha mensagem, mas a sociedade civil como um todo não compareceu. Apareceram especialistas, grandes empresários, corretores de imóveis, mas a sociedade não foi. Então a gente perde uma esperança com esse resultado, sabe? É uma coisa complexa, difícil, e que a política hoje, quando você fala pra uma pessoa, a pessoa fala assim, não vai mudar. Vai. Vai. Se a gente quiser, não dá. Parece que eles dizem cursinho pronto, mas não é. É o trabalho formiguinha, certo? Se eu convencer alguém nessa live de dar uma olhadinha na tua Constituição, de cobrar, como eu disse, jogador de futebol e parlamentar tem que ser cobrado, político tem que ser cobrado, de cobrar o teu político. E se ele não te der a resposta, busca as vias judiciais, Ministério Público tá pra isso. E o Ministério Público, deixando bem claro que o Ministério Público tem que ser invocado, que seria a palavra certa. Ele precisa ser provocado pra saber o que está acontecendo, por mais que na Constituição coloque o Ministério Público como, em termo latim, custos legens, o fiscal da lei. Mas ele não tem tempo pra buscar novas pautas. A demanda é muito grande pros promotores de justiça que fazem um trabalho incrível no Brasil, o Ministério Público faz um trabalho incrível pela alta demanda e pelo baixo efetivo de promotores, servidores. Ele precisa daquela denunciazinha. Ó, temos alguma ilegalidade acontecendo ali, promotor, vai investigar. Ele vai fazer isso. A gente tem inúmeros exemplos disso, Sérgio. Inúmeros exemplos de que o Ministério Público é efetivo na sociedade. Só que a nossa sociedade a gente não pode ficar só de braço encruzado sentadinho esperando o Poder Público agir. Nós somos o Poder Público. A gente tem que agir. Isso é importante. Tanto que quando eu tava saindo da faculdade, eu falei, eu vou... vou estudar pra OAB. Vou começar a estudar pra OAB. Cheguei no meu último ano da faculdade, no décimo período, quinto ano da faculdade. Vou começar a estudar pra OAB. Por onde que eu começo essa bagaça? E aí, mais uma crítica, né? Eu não tinha ideia o que eu abria em cinco anos de curso. Eu não tinha ideia o que eu abria, por onde eu abri, por onde eu começava o meu estudo. pra OAB. A OAB, pra quem não sabe, o exame de ordem é um exame, vamos colocar, admissional, em que você precisa prestar pra que você possa ingressar nos quadros da ordem da OAB, se tornar advogado. É composto de 80 questões, você precisa ir à segunda fase, 40. 50% da prova. Você vai pra uma segunda fase, na segunda fase você tem quatro questões discursivas e uma peça processual da matéria que você escolheu pra você resolver. Eu não tinha a mínima ideia do que eu fazia. Isso eu estava no último ano da faculdade do curso. Isso porque você é um cara disciplinado, né? Eu parei, Sérgio, eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Fui atrás de curso na internet. Você vai pagar hoje em um curso na internet 1.800 reais, 2.000 reais em um curso pra passar na OAB? Eu falei, pelo amor de Deus. E os cursos são bons? Em sua maioria, sim. Só que aí a gente, de novo, nós tivemos uma mercantilização do ensino jurídico. Muita demanda. Muita demanda. E começou pra mim quando eu adquiri o curso, nem vou citar o nome, mas eu adquiri o curso com uma coisa muito automatizada, mecânica. Sem emoções. Nada. Então eu estava frente ao robô. estediosa. Eu estava frente ao robô. E aí é legal a gente contextualizar isso pra quem não sabe como funciona o exame de ordem, mas o exame de ordem ele tem 80 questões de diversas matérias. Então ele tem filosofia, duas questões. Direito ambiental, direito empresarial, o grau de dificuldade 0 a 10. Direito consumidor 11. Extremamente delicado. Cheio de pegadinha. 20% de aprovação de 120 mil inscritos. Quase 20 mil passaram no último. Já é feito pra isso mesmo ou não? É pra adoçar conhecimento? Ele é feito pra reprovar. O exame de ordem foi feito pra reprovar. Tem conhecidos meus que já tentaram passar 10 vezes. O valor do exame de ordem, Sérgio, é 260 reais em inscrição. Então, calcula assim pra mim. 260 reais em inscrição. 2 mil de um curso. Tem locais que você tem que ir até a cidade fazer a prova. Aqui em Haiti não temos. Temos em Jacarezinho e Londrina, os mais próximos. Você vai ter que pagar estadia. Hotel. Mais o seu hotel, mais sua alimentação, mais seu transporte. O afegão médio que não tá trabalhando ou que ganha um salário mínimo. Aquele cara, estudante de direito ou estudante de direito que tá saindo no décimo período que trabalha 8 horas por dia de segunda a sexta. De onde que ela vai tirar isso aí? E se ela tirar e ela não passa? Como que você convence esse aluno a voltar a estudar? O pai tem que vender às vezes uma carroça, um Fusca que ele tem pra investir no filho. Exato. E aí eu comecei a estudar, passei no meu exame de ordem e falei, eu vou começar a ajudar essa galera. Que iniciativa bacana. Eu comecei a dar aula de graça, Sérgio. Parabéns. Comecei a dar aula de graça e eu falei, eu vou conversar com essa galera que não precisa de uma coisa estruturadíssima pra passar. Ele precisa dele. E isso foi curioso porque nos primeiros anos da mentoria, eu não consegui entender o aluno que não queria estudar. Porque eu montava um cronograma legal, eu dava aula, e eu olhava o aluno cansado, desinteressado. Isso é individual. Individual. A mentoria funciona assim, eu envio um cronograma pro aluno semanalmente. Então eu sento com você, Sérgio, você tá estudando pra prova. Prova B, vamos estudar. Quantas horas tem por dia? Sérgio, me fala. Três horas. Gabriel, eu tenho três horas por dia. Você vai me mandar isso. eu vou montar um cronograma no teu dia a dia. Sérgio, eu sei que você chega da tua casa seis horas da tarde. Das seis às oito, mete pau. E eu vou delimitar o que você vai precisar estudar. Eu vou te mandar tudo pra você estudar. Você consegue mais ou menos baseado no conhecimento atual da pessoa e o quanto de tempo que ela tem em horas que ela vai investigar. Você consegue ver se ela vai chegar no... Exato. E aí, eu dou aulas semanais ao vivo com essa galera. Eu reúno essa galera, essa turma, e a gente debate temas do direito que cai na prova. Como eu falei, imunidade parlamentar. Ah, você faz umas provas antes pra ver se você tá bem? Processo legislativo, corrijo simulados. E aí, uma vez por mês eu tenho um encontro com esse aluno. Presencial. Tudo online. Online. Pra ele me falar como que tá o mês dele. Porque, Sérgio, a vida não é o cronograma nosso. Boas forças, né? Você deixa tudo no tadinho. Ó, cumpri. Tem dias, cara. Você não vai conseguir. E aí, eu vou chegar pra esse aluno e falar, como que foi teu mês? Pô, Gabriel. Cara, tava cuidando da minha esposa que tá doente. Meu filho. Do meu pai, do meu filho. Tive que fazer uma via... Não tem problema, cara. Vamos reajustar. Porque, o mundo fictício é o cara que tá lá oito horas sentado estudando pra OB que isso não existe. Isso é uma mentira. A gente tem que ter cuidado. Aquela impressão que a gente tinha que a pessoa tinha que ficar dez, doze, quinze horas estudando. Não. 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 O exame de ordem é uma coisa muito mais emocional do que o estudo jurídico em si. Isso que eu ia te perguntar. Um pouco tá na interpretação ou tá na precisão? Na interpretação barra esse abalo psicológico, essa noção, uma ansiedade. Você tem que ter um equilíbrio no momento. Minha namorada ela faz psicologia, ela tá terminando psicologia. E eu fui me socorrer com ela. Falei assim, olha, tem aluno que Sérgio era um monstro estudando. Mas assim, coisa que eu nunca vi. Entrava aqui e saia aqui. Não. De estudar assim, prova. Uma máquina. No simulado super bem. Na hora que ia na prática, na vida real, faz a prova aí, quero ver. não saia do lugar. E eu falei, eu não posso mais, aqui chegou no meu limite, eu preciso de ajuda psicológica pra me explicarem o porquê. E ela chegou pra mim e falou, você já parou pra pensar como que ele tá estudando? Como ele gosta de estudar? Super interessante essa pauta. Daí eu falei, pô, como assim? Ela falou, pô, eu, Gabriel, sou sinestésico. Você vê que eu gosto de esticular, eu gosto de fazer barulho, eu gosto de dar exemplo. Tem gente, Sérgio, que é quietinha estudando. Exatamente. Tem gente que gosta de olhar e tem gente que gosta de ouvir. Exato. Eu, particularmente, eu gosto de ver, mas como um fator natural. Mas se eu precisar estudar uma pauta muito técnica e tal por muito tempo, eu gosto de áudio. Eu gosto de ouvir. Então, se eu, por exemplo, estivesse numa aula onde eu pudesse fechar o olho e mentalizar aquilo no meu subconsciente pra mim... Tanto é que livros, por exemplo, se eu tenho a opção de audiobook, eu adoro o audiobook. Eu vou viajar. Se eu for daqui pra praia, oito horas dirigindo e eu toco um audiobook, cara, eu vou assim, eu vou entrando na história, parece que eu tô... Eu tô no carro, mas eu tô vivenciando a história do livro. Eu tenho essa... É legal isso, porque daí eu cheguei pra alguns alunos que tinham isso, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você não tá estudando muito quietinho, não? do aluno olhar pra mim na... Como assim? Vou te desafiar. Você vai se gravar explicando o conteúdo que você estudou. Nossa, isso ajuda... Ou então, você vai explicar pra tua mãe, pro seu pai, pro seu esposo, pra seu esposo, pro teu filho, pro teu cachorro, pro espelho. Explica. O cachorro vai se formar o B. É, finge que você tá naquele baita de um congresso, quase falei uma palavra, aquele baita de um congresso e que tá todo mundo esperando pra te ver. Explica o que você estudou. você sabe, pô. Desenvolve. Porque, se você conseguir desenvolver, não tem OAB que vai te segurar. Tem alunos que olham pra mim e falam, Gabriel, não dá. Aí, a gente consegue distinguir o aluno que vai pra esse lado sinestésico, de falar, de esticular, Você tá começando a entender já isso? Sim. O que, pra mim, era um mundo inteligível. Falar, opa, isso aqui não existe, é só sentar e estudar. E, ó, há muito tempo que a OAB deixou de ser do sentar e estudar. É, muita gente vai me criticar, nem mandem pros cursos, mas esse sentar e estudar, pra mim, é o último ponto pra ele. Uhum. O cara tá há cinco anos num banco de faculdade, né, tá? Hoje não... Ele sabe, ele tem noção jurídica. Você precisa ser aquele treinador, ó, vamos alinhar isso aqui? É ali que você vai mirar. Se prepara pra chutar, porque é ali que eu quero. Não fica olhando pra torcida, não fica pensando na pressão fora, não, é ali que você vai chutar, eu quero ali. É só isso que eu preciso. Você tendo isso... É... Tá, deixa eu... Sem dar muito spoiler, porque você tem um curso disso, né? Sim. Quais são os métodos, além do que você já citou aqui, que vou... Porque um é explicando pra outra pessoa, porque isso, acredito que seja até científico, né? Quando você explica, você aprende duas vezes, né? Ou assiste um vídeo, enfim, qual é a outra forma que você pode... Questão. O aluno resolviu a questão. Revisar. A chave tá na revisão. E é isso que eu instituo nos cronogramas pra eles, Natan, que é assim, eu quero que você veja de novo na psicologia. Temos memória de médio, longo, curto prazo. Sim. Se eu tô olhando essa caneca aqui, Rio, hoje, amanhã eu não vou lembrar. Uhum. Não vou. Agora, se amanhã eu volto, eu olho com detalhes, eu já vou... Na hora que eu sair daqui, eu vou olhar e falar, pô, o rio tinha duas montanhas. No terceiro dia, eu não vou lembrar a cor, mas eu lembro que era rio e tinha duas montanhas. Sim. Se eu volto pra cá, vejo mais uma vez, eu saio e falo, é um rio, duas montanhas e com fundo branco. Uhum. Acabou? Eu não esqueço nunca mais. Acabou. Acabou. É, e... Você tem que colocar, talvez, assim, lembranças que tem a ver com aquele tema. E aí, o que eu faço com os alunos? Eu mando pra ele o conteúdo escrito, uma apostila, leia. Na outra semana, o que eu vou mandar? Um mapa mental daquilo que ele estudou. Nossa, isso, mapa mental ajuda pra caramba. Mapa mental. Então, ele vai estar estudando a mesma coisa... Só que de uma forma diferente. De outro jeito. Sim. Aí, terminou o mapa mental, na outra semana, eu vou dar aula daquele conteúdo. Dá o aluno, ele tá sabendo mais do que eu já. Sim. O cara tá, assim, macaco velho. É, outra coisa também, porque depende de cada pessoa. Tem muita pessoa que é auditiva. Por exemplo, o Sérgio falou que gosta de escutar um audiobook. Eu já sou uma pessoa fotográfica, então, eu bati o olho, eu, vamos pensar assim, na época de estudar, eu olhava lá no livro, eu sabia pela foto, eu sabia o conteúdo, não porque eu li. Mas você lembrava de onde tava? Eu lembrava a foto. Então, se tinha uma foto, eu já conseguia visualizar certinho. Isso vai de pessoa pra pessoa, né? E é exatamente isso. Até eu saber como que você é, a gente precisa ter um bate-papo. Você tem que fazer um branding, um feeling, você tem que pegar a informação e uma coisa automatizada, nunca que você vai conseguir isso. automatizada? Robotizada. É. Por exemplo, responda esse questionário. Porque assim, se você, em um outro curso, você vai ter, por exemplo, lá, o cara tem 10 mil alunos. Sim. Até mais. Sim. Eu não posso ter mais de 30. Porque você quer dar atenção. Porque é o que você falou, onde você arruma tempo pra dormir? Daí nem namorar, eu vou mais. Não vou fazer mais nada. A Natana vai te deixar daí. Não, daí acabou. Vai ter que carregá-la com você. Entra um lugar e outro, vocês param no meio do caminho. Exato. Então eu chego e falo pro pessoal, olha, é esse tanto de vaga. Acabou. Acabou. Porque senão, eu não vou conseguir dar atenção suficiente. Então eu conheço cada aluno meu. Eu sei a rotina de cada aluno meu. Você se importa muito com eles. Eu conversei com eles, eles vão fazer prova agora dia 13, Natan. Dia 13, a primeira fase da OB. E eu falei pra eles, na semana da prova, eu fico mais ansioso que eles. Você quer verdadeiramente que eles cheguem lá? Sérgio, pra mim, e aí eu já me emociono, porque é a coisa mais importante é ver que eu consegui ajudar alguém a mudar de vida. Sim. Pode parecer pequeno, mas você imagina só aquele cara que vem da zona rural ou de uma periferia da cidade, ele chega e fala assim, cara, sou advogado hoje. Aquele abraço. Ou aquela sensação de realização. Eu me arrepio. Eu também tô, eu já tô ficando arrepiado. Você vira a chave, você muda uma vida, por mais que a pessoa chegue e fale, cara, eu não vou advogar mais, mas essa conquista individual, eu olho e falo, valeu a pena. Mexeu com a vida da pessoa? Mexeu. Mudou a vida, a história dela? Eu lembro dos meus alunos, quando eles me mandam uma mensagem, passei, eu falo, Glória a Deus. Glória a Deus. Cada um é uma champanhe. É. Tanto que eu posto, cada aluno aprovado, eu dou um discurso pra cada um, que eu sei a história dele. Como que foi, o que ela passou, a ansiedade das aulas. Aluno chega pra mim e fala, Gabriel, eu escrevo no Instagram um relatozinho da história dele. Ah, entendi. E eu lembro de aluno que chegou pra mim assim, na aula variativa, que a gente faz, só eu e o aluno e falo, Gabriel, não aguento mais, cara. Não aguento mais tentar. Minha família tá me impressionando. Minha esposa, meu esposo tá me impressionando. Essa prova é muito grande pra mim. E eu olhar e falar, cara, é um palavrão. Foda-se essa prova. Faz o teu. Eu sempre, já vou fazer um spoiler da minha aula com o pessoal, a última aula do pessoal, eu sempre faço assim, Sérgio, eu adoro um filme chamado A Procura da Felicidade. Sim. Com o Will Smith. Sim. Tem uma cena que o filho dele, o Jaden Smith, lá ele tá jogando basquete, ele não consegue acertar. Uhum. E o Will fica metendo uma pressão no leque. Sim. E ele desiste. Sim. O Will chega pra ele e fala assim, nunca deixa ninguém falar que você não pode fazer alguma coisa. se você tem um sonho, corre atrás dele. É isso que eu falo pro mundo. Por que que você tá aqui? Pô, Gabriel, por que que você tá aqui? É pelo teu filho? Não deixa ninguém falar que você não pode, cara. Você pode. Sonhar é de graça. Exatamente. Isso, sonhar, velho, é isso que eu falo. Eu aprendi, e rapaz do céu, depois que eu aprendi, eu não paro mais. Tudo começa pelo sonho. Claro. Tudo começa pelo sonho. Isso aqui, toda essa estrutura, eu falo já no podcast e reforço, tudo isso aqui foi estrutura de um sonho. Foi estrutura assim, chegar ao ponto de você não ter dinheiro, nada pra comprar, mas você já sabia qual câmera você queria. Sim. Ou você fala assim, eu vou comprar esse carro. Natan, eu não tenho dinheiro, Gabriel, não tenho esse dinheiro, Sérgio, eu não tenho. Não, mas eu vou me formar pra fazer. Isso é muito pessoal e acho que assim, as pessoas não sabem sonhar hoje. Elas são muito barradas, porque sonho também tem um pouco a ver com a fé. Sim. É você acreditar no impossível. Entende? Deixa eu te contar como que foi pra mim. Eu era ateu. Fui prestar meu exame de ordem ateu. Não acreditava em absurdo. E aí, com todo respeito, também é quem não acredita. Mas eu não acreditava em absolutamente nada. Fiz o meu primeiro. Graças a Deus, hein? Não, não. Aí, cheguei na prova. Ferro. Na minha primeira prova. Fiz 40 pra passar, fiz 39. Cinco questões pra recurso. Falei, vai dar. Cinco questões. Nenhuma no lado. Faz de novo aí. Se vira. Vou fazer de novo a prova. E aí, a minha namorada, a Natália, ela chegou pra mim e falou assim, vamos num grupo de oração? Falei, o que que eu vou fazer em um grupo de oração? Fala pra mim. Porque eu sou, aqui gesticulando, só que eu sou muito tímido quando eu não tô na minha área, assim, ambientada. Então eu fico retraído. Falei, eu vou fazer o que lá? O pessoal dança, o pessoal canta, o pessoal resta. Não sei fazer nada disso. O que que eu vou fazer lá? Ela, vamos, você vai comigo. Fui a primeira vez, fiquei aqui, ó. Fundinho, escutinho. Até eu falar o nome do grupo, Mensageiros da Rainha, aqui de Baiti, o pessoal Daniel, todo mundo lá, Ana Maria. Fiquei quietinho, cara. E assim, fui recepcionado de uma forma incrível. Calor humano. Nossa! Na hora que eu entrei no carro, nós brigamos. Eu olhei pra ela e falei assim, nunca mais você me leva num lugar assim. Que eu vou ficar fazendo o que ali? Falei, não senti nada. Não consegui fazer nada. Eu vou voltar lá pra aquela. Não, vamos, 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 vamos. fomos um check-iná, um encontro de jovens. Meu amigo, eu falo pra tu, foi a minha primeira experiência com Deus. Foi na hora que eu senti um tapa assim, de falar, ô filhão, você só tá aqui por causa de mim. Sérgio, naquele momento, eu diminui minha carga de estudo assim, cem por cento, porque eu senti uma segurança tão grande, mas tão grande, fui fazer a prova. Voltei pra fazer a prova, na primeira vez que eu entrei, entrei com a caneta na mão, que eu reprovei. A segunda eu tava com a minha caneta com o meu tercinho no bolso. Olha! E aí a gente tem um ditado que me ensinaram no grupo de oração que era um filho de Maria, jamais perecerá. Falei, cara, se eu tô aqui e eu sou o filho de Maria, não tem ninguém que vai me segurar, essa prova é pequena demais pra mim. Cara, a partir daquele momento, minha vida nesse sentido de estudo mudou assim, 360 graus. sentir uma confiança. Uma vida com Deus é algo espetacular. Exato. É assim, tem o caminho, o caminho natural do ser humano. Sim. Que eu acredito que foi até onde você tracejou, ou foi tudo na força do seu braço. Mas depois que você coloca Deus na história, é... É, as coisas mudam, as coisas mudam. Elas deixam de ser naturais para sobrenaturais. Então, é incrível. eu acredito que assim, cada um aqui, nós três, acredito que a gente tem um testemunho. Claro. Claro. Só pelo fato assim, com Deus e sem Deus. E é muito válido isso, eu falo, eu aprendo mais do que eu ensino. Em sala de aula, eu aprendo. Isso é excelente. Eu aprendo mais do que eu ensino, porque eu tenho cada testemunho do aluno de chegar pra mim e falar assim, cara, tô cansado, não dá mais. e eu olhar esse aluno lá no final e ele conseguiu, eu falo, putz, isso aí é... É uma joia. Tanto é que eu te perguntei no começo se era amor ou dinheiro, porque, lógico, as pessoas vivem de dinheiro. Sim. Mas elas movem-se muitas vezes e deveriam se mover pelo amor, né? Sim. Eu comecei dando aula gratuito. Aham. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu ia começar fazendo no meio do podcast que eu falei, não, vou deixar pro final. Por quê? Direito. Por que advocacia? Olha, meu pai, ele é advogado, minha mãe é professora. Então juntou tudo, né? Eu mesclei essas duas áreas. Mas eu sempre quis a área jurídica. Eu lembro de uma vez, até o doutor Geel, eu era pequenininho, e o doutor Geel tava na frente do fórum, eu tava com meu pai na frente do fórum e ele começou a brincar comigo. Ele olhou e falou, o que você vai ser? Você vai ser médico? Eu falei, não, você é advogado. E melhor do que você. Caraca. Você falou pra ele. E até hoje ele me vê, ele brinca disso. E até hoje ele vê, ele brinca. Então é uma coisa que eu sempre carreguei. Mas sempre me incomodou esse discursinho, esse formalismo, esse nome toque. mimimi, lenga, lenga. Isso não é comigo. Desculpa, sou advogado. É, você sabe com quem que você tá falando. Isso não cola. Não cola. Isso não dá. Eu falo pros meus alunos, olha, se você tem problema de palavrão, de uma pessoa meio doida, não tenha aula comigo. Você se fuder. Não, porque assim, eu entro em umas neuras com eles de bater papo, de perguntar. Então a primeira que eu falo, gente, como que vocês estão? você, mano? Não tá chato. Eu dei aula quarta-feira agora, pré-feriado. Eu falei, gente, vocês são guerreiros, hein? Quarta-feira à noite, com chuva, véspera de feriado, ouvindo um chato desse aqui falar online. Online. Falei, tem que passar mesmo, né? Falei, não tem outro cabimento. Tem que passar. Então essas loucuras, você vai vir numa sala de aula, numa academia, o cara vai estar lá de terninho, gravado. Formal demais. Com aquele vadimé com o dele, mãozinha pra trás, pergunta só o final. O tom da voz vai falando, lenga, 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 lenga. Boa noite a todos. Vamos aqui falar sobre direito processual civil. Na metade da aula, o cara tá aqui, ó. Aquele cara trabalhou o dia inteiro, cansado, tem o filho dele esperando na casa, a esposa, ele vai chegar, vai ter que correr, porque seis da manhã ele tem que estar acordando pra ir trabalhar, e o professor falando, porque o direito constitucional é muito bonito. Eu já vi, o Gabriel, e Natan, eu já vi um determinado curso, cara, a pessoa atrás da... porque eu fico... Eu lamento isso, porque eu gostaria demais que tivesse uma efetividade, um carinho especial pelo tema. Onde a professora digital, assim, na frente da câmera, assim, ela pegava, assim, o livro, assim, na-na-ni-na-na-na-na-ni-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Meu, aquele tom de voz, assim, que não tinha uma expressão, não mudava nada, eu falei, não, aquilo ali, a pessoa 10 minutos não dá, exato, não dá. E a primeira coisa que eu falo pros alunos, gente, câmera ligada. Tá todo mundo distante, liga a câmera que eu quero ver vocês. Por quê, Sérgio? Eu preciso ver a reação do aluno. O aluno é o meu espelho. Se eu olho e o aluno tá assim, eu não tô legal, não. Agora, se eu vejo que o aluno tá aqui, levantando a mão, aí a rota é interessante. E aí que eu uso o quê? Eu tenho que ter uma válvula de escape, alguma loucura, eu falo, olha aqui. Porque é difícil, a gente tem que ter essa noção de que é difícil. O cara tá trabalhando o dia inteiro. Sim. O cara trabalhou o dia inteiro, foi pra faculdade, ou seja, já se formou, ele tá ali pra ouvir uma hora o cara falando, sei lá, de constitucionalismo, de inquérito policial. Putz, o cara não quer mais. O cara quer ver o jogo dele, tomar uma cervejinha, ver uma série do Netflix. Namorar. Como que eu convenço um cara de assistir, sei lá, a série do Netflix tá em alta aí, fala aí pra mim, eu tenho uma série do Netflix. Eu só tô... Sei lá, Stranger Things, qualquer coisa dessas séries aí. Como que você convence um cara de assistir, deixar de assistir Stranger Things pra estudar atos processuais? Posso te dar uma opinião? Olhando pra você? Posso falar uma coisa pra você onde você se destaca? Gabriel. Eu observando você, vou te falar pra você onde você se destaca, na oratória. Tá? Eu fazendo uma análise de oratória com você, você tá conseguindo colocar variação no tema, no tom, pausas, ênfases, fala mais baixo, daqui a pouco fala mais alto, impacta melhor e coloca emoção na coisa. Então, assim, você tá com uma... de zero a dez, você tá com uma oratória muito acima de nove, que é coisa assim, raridade no mercado. Muito obrigado. Nossa, fico muito feliz. Você sabe que pequenos detalhes fazem toda a diferença. Um milésimo de segundo pra uma Fórmula 1 representa muita coisa. Então, você tá muito à frente. Se você continuar nessa pegada de oratória tua, pequenos detalhezinhos, ninguém te segura mais. Você vai ser referência no Brasil e no mundo. Obrigado. Continue assim. Obrigado. Principalmente pela tua autoridade, pela tua seriedade no assunto, pela tua emoção, pela sua adrenalina. E você fala com prazer. Você enche o peito pra falar de advocacia. Então, assim, eu tô dando meu feedback, que as pessoas vão gostar muito demais, e eu acho que você mereceria alcançar mais pessoas. Sim. Você tá alcançando 30 hoje, você podia alcançar 30 mil. E as pessoas precisam te ouvir. Nesse sentido, eu gostaria que chegasse. Mas humanamente, pra mim trabalhar, fica difícil. Sim. Mas eu gostaria, Sérgio, exatamente disso. Teria que ter uns 20 teu. Porque o termo não seria ensinar, seria ajudar. É. Você não gostaria de ajudar 30 mil pessoas? Nossa. Claro. Se hoje, quando eu ajudo uma, eu já me sinto... Eu fico uma semana falando pra Natália. Essa semana tem prova do pessoal, hein, amor? Aí dia 3. Eu já falei pra ela, a gente faz aniversário de namoro dia 3. E a prova é que dia? 3. Falei, amor, dia 3, esquece. Nesse dia 3... Você não pode deixar pro dia 4, você tem que comemorar dia 2. Porque vai que dá pau, aí você... Ou tem que fazer uma virada, né? Aí eu falo pra ela assim, dia 3 é a prova do pessoal. Meia-noite e uma. Acordo, cara, a prova começa uma hora da tarde. Sete e meia da manhã, eu já tô aqui. E aí, pessoal? Acordaram? Tomaram um cafezinho. A Duda, eu fui falar com a Duda, nutricionista que veio aqui. Sou muito amigo dela, do Vinícius, eu fui falar com ela, eu liguei pra ela um dia. Véspera de prova. Falei, Duda, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela, o que você quer, Gabriel? Falei, qual o alimento que é bom pra minha memória antes da prova? Dela, por que você tá me perguntando isso? Falei, porque eu tenho que passar pros meus alunos. Me falem uns alimentos pra eles comerem antes, pra eles levarem na hora da prova. Ela falou, castanha, chocolate. Cheguei pra pessoa e falei, gente, falei com uma nutricionista. Você vai comer isso aqui antes da tua prova. E vai que dá certo, entende? Então assim, é um cuidado, eu falo, eu tenho um ciúme de vocês, que eu tenho que saber como vocês estão. Me deem um feedback, que eu fico doido, cara. Inclusive, podem existir técnicas, e devem, e existem, eu acho que, técnicas assim de, de busca do seu subconsciente. Porque muita coisa que a pessoa estudou, dá aquele branco. Talvez num dia antes, a pessoa antes de dormir, ela conversar consigo mesmo, e dizer assim, pra tua mente, ó mente, descanse essa noite, mas amanhã, eu preciso resolver, tudo isso aqui, e você precisa me ajudar. Eu acho que, dá um insight na pessoa na hora, e ela começa a lembrar, coisas que estão apagadas, viu? Sim. Falando nesse ponto, eu já gostaria de linkar, aos nossos parceiros, viu? Ah, vou fazer o nosso jabazinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou fazer o nosso jabazinho aqui, Falando já um pouco de bem estar, saúde, galera, eu gostaria de oferecer pra vocês, os olhos essenciais da Terra. Gente, pra começo de episódio, eu falei pro Sérgioão, que eu tava com dor de cabeça, porque eu tava muito tempo no computador, e tudo mais. Isso é verdade. E, e daí, pra ajudar ainda, eu tive que colar umas espumas, e acabei cheirando o colo de sapateiro. Hoje na fé, cheirou cola. Ô, Gabriel. Mas é brincadeira, gente. E, assim, eu cheirei peppermint, que é um óleo especial que tá ali, ó. Você pega, consegue pegar lá pra nós? Mostra, mostra naquela câmera ali do Gabriel. Mostra naquela câmera ali. Esse peppermint aqui, na verdade, não é só cheirar, é uma aromaterapia. Isso, eu coloquei aqui no difusor, inclusive, eu, Sérgio, e o Gabriel, estamos inalando aqui, estamos recebendo a propriedade da aromaterapia. Então, se você quiser colocar isso pra dentro da sua casa, quiser colocar isso dentro da sua família, acredito que é muito importante isso, porque, querendo ou não, substitui remédios hoje em dia, tem pessoas que talvez... Dá mãozinha, palma da mão. Isso aí, ó, o Sérgio vai fazer aí uma soca. Esfrega tudo, esfrega bem, e dá uma cheirada forte. Isso. Agora pode cheirar, puxa, puxa, não, assim, ó. Rapaz. Vou querer, Vai querer? Vou querer. Olha a mãe, olha a mãe. Arruma a aléia pra me levar embora agora. Fechou. Eu tenho rinite alérgica, então isso aqui é a minha salvação. Minha mãe, a minha mãe... Doterra. Doterra. É isso aí. Salva nós aí. A minha mãe era viciada em Naridrim, cara, por conta disso. Nossa, muito bom. Inclusive a Doterra é uma empresa excelente, com uma missão bacana, tá nos apoiando aqui, nosso patrocinador, a Ana, sua representante oficial. Oficial da Doterra. Ela é uma especialista, qualquer problema que você quiser, que não quiser usar os meios tradicionais, os meios normais, É. Remédio, enfim. Ela vai te ajudar na aromaterapia, você se tratar de uma forma clean, gostosa, com custo-benefício ótimo, porque se você for fazer a matemática, o quanto que esse kit dura, vale muito a pena. Sim, porque é gotas, gente. É gotas. Vamos pro nosso... Tá acabando a música aqui, mas não tem problema. Gente, olha só que chique agora, a gente tá com TV. Mãe, você tem que elaborar o teu logo, viu? Pra eu podar aqui na TV, ó. Temos aqui a Rio como patrocinadora desse episódio. Galera, a Rio é uma produtora de audiovisual, onde abrande vários nichos no mercado, desde vídeos institucionais, vídeo para cursos, vídeos de casamento, vídeo de entretenimento, vídeo para YouTube, galera, tudo que você pensa... Chá de revelação. Chá de revelação. Tudo que pode ser transmitido através de um vídeo, a gente consegue fazer aqui pra vocês. E se você tiver interesse, pensa em contratar o serviço da Rio, entre em contato aqui comigo, que é o 41992160830, que é o meu contato pessoal. Pode mandar mensagem lá, falar assim, Natan, fiquei interessado, assistiu o episódio lá do podcast, que a gente pode ver a melhor solução pra você, através do vídeo. E também, temos a Barbearias Cordeiros. Galera, a Barbearias Cordeiros, é assim, é exemplo de qualidade. Ó, eu mudei o visual aqui do podcast, mudei aqui um pouquinho, futuramente vou mudar também. E assim, eles estão situados lá na região de Jabuti. Eles têm uma barbearia lá. E em breve vai abrir aqui em Baiti também. Então, se você quiser fazer um corte, quiser mudar o visual, aí o Gabriel também, se ele quiser fazer um visual... Tem que fazer, tem que dar um pular. Barbearias Cordeiros, na Avenida Principal de Jabuti. Vou lá conhecer. Isso aí. E, gente, fala que você veio pela Rio Podcast, eles vão ficar felizes em saber que a gente está... Vão te atender bem. Isso, pode falar assim, ó, vim aqui pela indicação do Natan e do Sérgio. Rio Podcast aqui, gente, vai que eles vão descontar, não sei, né? Vai que dá, né? Vai que cola. Mas é isso aí, gente. Obrigado aos nossos parceiros. Em breve, se você também quiser ser um parceiro aqui da Rio Podcast, a gente está de braços abertos para atender você, né, Sérgio? Com certeza. Sinta-se convidado, inclusive dicas, apoio, se apresente para vir fazer parte dessa história. Vamos eternizar bons momentos. Você vê que programa gostoso que está aqui com o Gabriel? Entre outros, várias pessoas comuns, celebridades, autoridades, profissionais, especialistas, enfim, pessoas que vêm aqui contar a tua história e ajudar em contribuir e entreter vocês. Isso aí. Você quer fazer o teu jabazinho? Quer fazer? Pô, gostaria. Posso? Claro. Pessoal quiser entrar em contato comigo através do Instagram, arroba, underline, gmafood, vai encontrar meu contato lá para a mentoria da OAB. A prova vai acontecer agora dia 3, então as turmas já se encerraram, mas a gente tem uma prova que vai acontecer agora, então em julho eu já estou iniciando as inscrições, se o pessoal quiser fazer parte aí dessa galera, entre em contato comigo, eu estou à disposição, quero poder ajudar o pessoal a construir esse sonho junto. Você está advogando? Então eu advogo atualmente, mas minha docência tomou conta da minha advocacia. Eu me dedico quase que exclusivamente para a docência. Se algum aluno quiser saber um pouquinho mais, entrar em contato com você, para ter certeza que é isso mesmo que ele quer, para manter um contato ou tirar dúvidas, você tem um WhatsApp? Tenho, tenho sim. 419-9285-8836. Repete. 419-9285-8836. Vou pedir para a Natália depois mandar esse ato para mim e vou deixar aqui o seu Instagram, aqui tudo na descrição. Então se você quiser entrar em contato com o Gabriel, aqui na descrição vai estar todos os dados deles. E detalhe, é bom deixar claro, ah, Gabriel, não tem condição financeira. A gente conversa disso depois. É. Só fala comigo. Isso aí. O que importa é que você passe. Teu lado financeiro a gente acerta depois, eu quero te ajudar. Parabéns, parabéns. Pronto, a gente faz uma primeira aula gratuita, avaliativa, a gente conversa, a gente bate um papo. Deixa o financeiro de lado. E fala que você veio pela Rio Podcast, hein, Fábio? Ó, se falar que veio pela Rio Podcast, vou dar até um desconto. Exato. Pode colocar, ó. Coloca aí 10% de desconto para aluno Rio Podcast. Mas... No curso integral, hein? No curso integral. Fechou. Cara, manda logo para nós que a gente já bota aqui na tela depois. Que missão bonita, que missão bonita. Você conseguiu mandar aqui para mim, Natália? A logo? Que eu já boto aqui na tela. Que missão bonita, Gabriel. Parabéns. Cara, você é um cara assim que eu não estou conseguindo dimensionar aonde você vai chegar. Ô, Deus te ouça. Porque com essa esperança tua, eu acho que assim, o direito vai ser apenas um segmento que você vai atuar. Eu já estou vendo você como presidente do Brasil, cara. Ô, não, não deseja isso para mim, não. Não deseja isso para mim, não. Você tem postura para um gestor público? Eu imagino que seria uma bênção. Eu gosto muito de política. Eu acho que a advocacia é pouco para você. Eu gosto muito de política, gosto muito dessa área de gestão pública, mas eu gosto mais da Natália. Então, a Natália fala para mim assim, se eu me candidatar, olha aí, ó. Se eu me candidatar, ela me abandona. Então, assim, como eu amo muito ela, eu vou ficar só com a Natália e com o direito, entendeu? Eu acho que eu vou ficar na política nesse bastidor aí. Cara, eu estou vendo você como um puta de um profissional com conhecimento para a gente colocar aí para ajudar a sociedade em grande escala. Obrigado. Já estou vendo você assim, já estou imaginando e lançar você para deputado federal na próxima. Amor, vereador, você falou que legal. Agora, deputado federal, amor. Dá um recadinho, dá um recadinho. Sabe o que eu penso? Eu penso que de repente a Natália pode desaparecer, de repente ela pode sumir, alguma coisa. Não, amor. Dá um recadinho para ela assim, ao vivo aqui nas câmeras. Ao vivo, hein. Amor, você falou que vereador, você me abandonava. Agora o Sérgio que é deputado federal, ó. Estão me elevando o nível, né, Sérgio? Então ela vai ficar comigo, deputado federal no futuro. Não, fala assim, casa, casa, cara, e você vai ter uma pessoa tão maravilhosa do teu lado que a Natália te ajuda tanto, cola contigo. É o que a gente brincou, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Ela tem que observar tudo. Ela é meu braço, minha perna, minha cabeça, em tudo. Exemplo de mulher, né? Não, é, exato, porque assim, ela me auxilia. Tanto que foi para vir para cá e eu comentei, eu sou tímido em entrar em contato, em falar, tá, antes de surgir o convite eu fico, sabe? Aí ela falou, não, olha, o pessoal lá, moça, eu falei, vamos então. Então a iniciativa é sempre dela, sabe? Então se não fosse ela, nem aqui estaria hoje, não estaria dando aula, porque ela começou, pô, dá aula. É uma pessoa que tem que estar do teu lado para sempre. Você vai alcançar sonhos assim, você vai alcançar lugares assim, maravilhosos. Você vai alcançar lugares assim, daqui a pouco, não vamos nem ter notícia, tudo, não vamos ter mais teu WhatsApp. No dia do casamento, não esquece de nós não, que nós vamos gravar você. Não, o podcast vai fazer a cobertura, fazer o cerimônia. O casamento está marcado já ou não? Não, ainda não. Eita, não fez isso. você em namoro? Em casamento? É, eu estou aguardando, né amor? Pedido de casamento seu, né? Aí, ó. Rapaz, um princeso desse tem que ser... Olha, faltou estender o tapete vermelho aqui, né? Eu estava brincando, rapaz, acho que foi essa semana passada, namoro hoje em dia, né? Eu fui pedir ela em namoro para os pais dela. Acho que hoje em dia o pessoal nem faz muito isso, né? Eu comecei a namorar com 16 anos, ela tinha 14, olha só. Caramba. Eu 16, ela 14. Dá nem para imaginar que vocês estão juntos quase 10 anos já. Então, eu fui pedir ela em namoro para os pais. Você imagina eu com 16 anos chegando para pedir ela em namoro. Um gato pingado. Qual é o teu nome? Não sei. Onde você mora? Lá para baixo, lá. Qual é o teu nome? Não saía nada. Sabe? Aquela vergonha de... Hoje em dia, rapaz, eu falo, ó, se eu tiver uma filha, vai ter que ser desse jeitinho aí, hein? Vai ter que chegar... O chicote vai estramar. O quê? Vai chegar, vai pedir benção, vai perguntar... Opa, pera lá. Devagar aí. Cara, tantos assuntos legais. Podemos voltar no assunto de direito um pouquinho? Claro, vamos lá, vamos lá. Porque, na verdade, cara, você tem tanto entusiasmo que a gente precisa falar. Manda o que você quiser. Vamos falar de coisas atuais? Vamos? Vamos falar de abordagens atuais? No teu ponto de vista, o que está sendo discutido nessa nova tendência da tal da fake news? O que seria a descrição da fake news no meio jurídico? Fake news pro direito seria um discurso mentiroso. Esse discurso mentiroso pro... E aí o direito entra pra tutelar isso, é até que ponto a gente precisa mostrar o que é verdade. Desmentir isso. Ó que bacana. Bacana o assunto, mas o Marcos Kerber, é dono do Facebook, Instagram, ele participou de uma sabatina no Senado e ele disse que não iria tirar uma fake news que estava no Facebook de que o Holocausto não existiu. Zuckerberg disse que o Holocausto ele não iria tirar porque não é uma fake news. Que realmente não existiu, segundo ele. Ele disse isso. Ele disse que não existiu? É, porque ele não iria tirar. Estava em uma página no Facebook dizendo, ó, o Holocausto não existiu. o Senado americano falou, temos que tirar isso do ar. Isso é uma mentira. Ele falou, não, não posso tirar do ar. Porque é verdade. Isso é um problema. Porque eu não posso, Sérgio, chegar aqui e falar que ditadura militar não existiu. Eu não posso chegar aqui e falar que o Holocausto não existiu. Eu não posso chegar aqui e falar que corrupção no Brasil não existe. E aí, isso é um problema porque começa muito bom o discurso. E aí o direito, ele vai agarrando coisas que ele não tem que agarrar. Ele começa a tutelar coisas que ele não tem que tutelar. Tudo vira fake news. E a fake news de verdade não é combatida. Entende? A gente monta um genérico e a gente não ataca a causa principal. Nós não podemos no Brasil admitir discursos de fake news desde que seja comprovado esse tipo de absurdo. Só que a gente volta naquele assunto da imunidade parlamentar. Gabriel, você é a favor de censurar então o deputado que falar um absurdo desse? Não. Deixa ele falar pra vozeira dele lá. Deixa ele se queimar. Só que a gente tem que ter uma política pública do outro lado. Chegar e falar olha, o que ele disse não é bem assim. Quem quiser ler a verdade tá aqui. Entrou muita discussão temas assim como por exemplo o tratamento precoce no caso das pandemias. Questões de vacina onde o cidadão começou a se promover e dizer eu não acredito nisso. Eu não vou tomar porque isso aí pra mim não presta. Eu acho assim o direito de se expressar como a gente tava sendo colocado eu acho que tem que ser levemente considerado. Afinal ele tá dizendo que ele não acredita naquilo que ele não vai tomar aquilo. Agora tipo se você banir você mandar prender um cidadão por livre expressão Gabriel. Olha só Sérgio sobre a vacinação vamos comentar sobre vacinação porque às vezes as pessoas não entenderam esse juridiquês que o Supremo decidiu. o Supremo ele distinguiu e pra mim foi acertada essa decisão deles de vacinação compulsória pra vacinação forçada. Olha só você não quer se vacinar? Não tem problema eu não vou pegar você pelo braço e levar você no posto de saúde e te vacinar. Só que pra gente viver numa coletividade a gente precisa cumprir algumas regras. Você não quer se vacinar por causa de sua crença religiosa sua ideologia política? Tá bom só que a coletividade tem algumas imposições você não vai poder se alistar como eleitor você não vai poder prestar um concurso público porque se a gente for utilizar a vontade individual acima do coletivo eu tenho que morar numa ilha só eu eu moro em Curitiba eu detesto quando tem jogo do coxa ou do atlético porque o trânsito vira caos eu tenho o poder de chegar e falar pô por que tem que ter esses jogos aqui eu não quero mais não tá me atrapalhando sabe que vão olhar pra mim e falar só se você se muda você vive uma coletividade então Gabriel é obrigatória a vacinação não vacina quem quer só que se você quiser viver em coletividade você vai ter que se impor a esses ônus e bônus de coletividade eu não e é complicado porque eu entendo é difícil você colocar num senhor de 75 anos de 80 anos de uma zona rural de Baiti que ele tem que se vacinar entende? são casos e casos tem gente que nunca foi no médico exato então ainda existe muito isso da pessoa aí no médico se ela estiver morrendo vai fazer o que no médico? né e eu peguei aqui o assunto pela a gente tava falando de obrigatoriedade de tomar vacina a gente tava no assunto de vacina de tratamento precoce e o Gabriel tava tocando nessa pauta uma pauta legal você acha que as mídias hoje não promoveram uma turbulência um medo e impôs um medo pra população pra isso ficar mais porque assim se falar assim covid não mata ah porque que eu vou tomar vacina senão que covid não mata sim aí começou a mostrar imagens de pessoas morrendo enfim e vamos dizer assim não falando aqui sensação é porque hoje sensacionalismo isso porque querendo ou não a gente sabe que tem sensacionalismo eu acho que foi um pouquinho acima do sensacionalismo eles trataram em alguns momentos um pânico claro sim porque daí é muito mais fácil promover uma vacina quando tem uma necessidade quando você coloca um medo na humanidade na sociedade a gente chegou num ponto eu particularmente falando de mim cheguei num ponto que eu tava desligando a tv cara tava me fazendo mal sim porque a gente ligava a tv era só desgraça não é não sim você tinha um dia difícil de trabalho você chegava lá tantas mortes número de o pico de contágio você falava meu deus do céu o clima que ficou em alguns tempos que parecia que era uma guerra zumbi sim onde você não podia sair nem olhar na janela aquela coisa que parece que o mundo tava obscuro e pô Gabriel é perigoso óbvio que é olha o tanto de mortos que nós tivemos só que a gente precisa ter cuidado nesse tipo de discurso nesse tipo de debate isso aí a gente tem que incluir a mídia nisso também até onde a mídia pode falar é você quer censurar a mídia pra mim quem quer censurar a mídia é um delinquente social sim a mídia mais livre possível é o que tem que ter só que e é o que você falou é legal hoje as pessoas Globo, SBT, Record, Bandeirantes raramente você vê alguém ligando a televisão ou assistiu o jornal o que o pessoal faz? vai no Instagram uhum lê a notícia no Facebook o Whatsapp aquele bate-papo aqueles videozinhos rápidos a mídia tá a mídia tá na mão sim hoje não tá mais o que era uma lembra aquela coisa meio que sacrosanta de que começou o Jornal Nacional isso todo um santaginho no sofá domingo de fantástico vamos pedir uma pizza porque oito e meia começa fantástico e depois tem os os trapalhões a gente tem que assistir entendeu? não sou entende? então hoje se você for colocar quantas pessoas assistem o Jornal Nacional todo dia só os acima de 60 pô Gabriel é muito sim mas compara nem muito tempo há 10 anos atrás inclusive eu tenho uma uma reflexão comigo que no passado no passado recente a soma da grande mídia impondo e destacando certos times políticos por exemplo o Jornal Nacional com o peso que ele tem ele vai e tem um determinado evento político onde teria lá por exemplo mil, duas, mil, três mil pessoas talvez até contratadas pensa comigo uma reflexão com uma determinada bandeira dizendo assim olê, olê, olá um candidato ou tal a mídia filma aquilo duas ou três mil pessoas e coloca essas imagens pra cem milhões de pessoas assistindo a TV dizendo olha lá olha o candidato que tá na frente olha o que o povo quer quanta interferência manipuladora ela causou na nossa história o jogo político eleitoral brasileiro é sujo tudo isso mas imagina mais a pesquisa comprada a gente escreveu no livro participação política eu e o Frederico a gente comentou exatamente isso se o Natan sai pra política hoje aqui no Paraná eu faço regaço vamos colocar como deputado estadual a gente pode citar vários nomes de filhos de políticos que estão lá 30 40 anos lá dentro com todo respeito nunca trabalhou na esfera privada a vida dele é público qual que é a tua profissão? político não, você não é político você está na política você está na política você não é político se ele sai hoje contra o vamos colocar lá no Calheiros da vida Sarney lá pra Lagoas pra não ficar no Paraná Natan deputado estadual sai o filho do Sarney quem que você acha que vai ganhar? sendo que o Natan vai chegar com proposta top redução de gasto não vai utilizar verba pública vai dispensar assessoria não vai ter verba de gabinete carro oficial auxílio terno auxílio moradia não vai ter acabou aí entra o Sarney filho no jogo sou filho do Sarney o Sarney atrás grana 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 mídia 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 pesquisa pesquisa o Natan não aparece nem na foto mesmo sendo triplamente mais qualificado com melhores propostas e um cara novo na política só que daí o que muda? mídia hoje em dia um tempo atrás era só TV sim hoje era há 10 anos jogando há 10 anos atrás era só TV ou seja era muito mais fácil ter o controle da população então o que você botava lá é o que o povo tava vendo sim hoje tem a rede social que tá dando chance que tá dando chance que tá dando chance ainda tem uma tendência muito grande porque ele falou mas tá dando chance pra novos nomes entrar na cena exatamente então assim eu não preciso talvez se eu for vamos pensar assim entrando na política que eu não vou gastar dinheiro com com mídia TV vou gastar dinheiro nas redes sociais sim porque ali a minha área ela falou assim gente eu não preciso disso eu só faço isso aqui ó meu feijãozinho com arroz faço meto no tráfego pago espalho porque hoje a TV você não consegue levar isso aqui pra cima e pra baixo sim mas o celular você consegue eu ouvi Natan eu não me lembro quem foi que falou quem que você acha que tá maior hoje o Cristiano Ronaldo com o Instagram dele de quase 300 milhões de seguidores o Globo SBT Record Bandeirantes repete de novo o Cristiano Ronaldo no Instagram dele Cristiano Ronaldo jogador de futebol ele tem uns 300 milhões de seguidores quem que você acha que atinge mais pessoas o Cristiano Ronaldo ou a Globo SBT a Globo SBT você acha? não tenho certeza eu acho porque e aí vamos beleza a Globo atinge mais tá quanto que ela gasta pra atingir isso? granas é uma publicação é pá ah entendi onde você quer entende vamos pensar a mídia a mídia né tv gasta granas pra ter audiência ele em um clique alô Cristiano Ronaldo tivemos uma discussão não me lembro o nome do tenista acho que foi o Djokovic sobre vacinação todo mundo ficou sabendo e ele o que na rede social dele? combatendo combatendo do lado gente que concorda gente que discorda enfim se ele não tivesse esse poder de mídia social que ele tem ele concorda ou não concorda? ele é contrário diz pra mim se ele não tivesse esse poderio social essa representatividade dele sim qual que era a história que seria contada? se ele não tivesse os milhões de seguidores que ele tem a gente ia ter só uma versão e aí de novo eu no direito eu tenho que ouvir todo mundo o Djokovic queria fazer fake news eu posso concordar discordar mas você tem que ouvir exatamente e aí eu tenho que contra-argumentar e falar pô Sérgio não concordo com Natan não concordo por quê? vamos chegar no senso comum tá agora eu não posso olhar e falar assim não quero nem ouvir esse tipo de conversa tá tendo um julgamento histérico né um pré-conceito pré-conceito estabelecido que não muda ideológico sim uma polarização vou jogar uma carta aqui na mesa a pandemia você acha que isso surgiu assim de um um governo fora meio que mundial grandes os donos do mundo que promoveram isso pra ter o controle da ou é uma coisa natural? você quer saber essa diferença? eu não sou muito de teoria da conspiração você acredita? isso é bom é bom colocar isso eu não sou muito eu acho que foi uma coisa natural eu acho que infelizmente vai piorar no futuro sabia? novas novas doenças eu acho eu acho a gente tá vivendo o Gabriel numa numa melhoria contínua no aspecto que performance então nós estamos vivendo numa melhoria contínua de saneamento que é um dos principais motivos de geração de doenças tá então a gente a sociedade tá aprendendo a viver melhor tá tendo acesso a melhores princípios a sociedade inclusive tá vivendo numa numa tendência Sérgio isso aqui podcast quando que a pessoa ia parar há 5 anos atrás pra ouvir o pessoal um louco aqui batendo papo pra gente falar de política de direito hoje cara no almoço no churrasquinho de família você viu o que aquele político fez lá? você viu o que o artista falou lá? as pessoas estão interessadas em trocar esse tipo de exato hoje a gente brinca né o tiozinho do whatsapp qualquer um tá ligado no que tá acontecendo ah 15 anos atrás quando que isso ia acontecer? não não tinha se você chega aqui vamos fazer essa viagem no tempo volta pra 15 anos chega pra alguém nesses 15 anos atrás fala cara vou montar um podcast você é louco? o cara vai falar meu só João Soares Pedro Bial essas coisas é inacessível inalcançável entende? hoje todo mundo fala pô vamos assistir um podcast vamos ficar vendo aquele Pedro Bial na televisão o cara não vamos ver o podcast o Gabriel falando besteira lá vamos ver isso vou ouvir a Duda que vai falar sobre conhecimento sobre nutrição sabe? isso há 15 anos atrás era inviável nossa você era louco? invisível não existia tá viajando na maionese nem vamos diminuir vamos aumentar na realidade esse esse raio esse nec né é youtube você chega 15 anos atrás e fala assim vou ganhar dinheiro com youtube com rede social o pessoal te enforcava exatamente hoje em dia cara é o futuro é hoje também tem até um debate né eu tava assistindo um deixa eu ver é do 196 196 sonhos 196 que é um cara que viajou o mundo inteiro é ele falou assim hoje tá todo mundo indo pro mercado CLT caramba aí o pessoal do CLT olha assim olha pro as crianças as crianças não é mais que mim mais que mais que o pessoal do CLT aí o que que vem a mentalidade não eles estão sendo empreendedores eles estão acreditando porque hoje a pessoa tem que fazer ela tem tem muito como que assim tem que ter plano de saúde o plano de saúde ela tem ela é muito presa ao olha essa aos recursos que o CLT traz e hoje pra empreender o mercado inclusive do empreendedorismo subiu sim os maiores empreendedores acreditam que do Brasil são dos 18 a 20 anos não perdão dos 18 a 25 diria assim que são jovens classificados como jovens então hoje a rede social tá não é só mais pra pra falar contar sobre sua vida sim inclusive ó você você é um exemplo mas olha só desculpe essa história aqui eu e o Natália a gente foi fazer um mochilão fomos fazer um mochilão no Peru e eu sou esse cara de bater papo que eu falei sou mais quietinho quando eu não conheço mas pô trocou uma ideia comigo eu não paro mais de falar é um podcast e eu a gente que está andando muito lá em metrô em trem eu bati o papo com o vagão inteiro da onde que era conhecemos um rapaz vou até mandar pra ele ele não vai entender muito português que ele está aprendendo Logan o nome dele o cara é francês mochileiro também voltamos pro Brasil eu e o Natália em Curitiba ele me mandou uma mensagem estou em Foz do Iguaçu falei pô vem pra Curitiba vamos bater um papo vem aqui fazer uma caipirinha pra você tá bom ele falou não mas eu estou com um amigo tem problema eu falei pô não claro chegou ele um amigo no elevador eu olhei o menininho quietinho na dele aqui no fundo e o nome dele é Suleiman falei o que você faz cara ele cara eu trabalho na área de tecnologia moro no Canadá falei que legal mas você trabalha no que na área de tecnologia ele é a Microsoft eu fiz essa cara que você fez eu fiz o que? ele é eu trabalho na Microsoft eu fiquei assim sério ele é eu falei mas como que você trabalha? ele falou cara tô com meu notebook aqui ele falou eu tô trabalhando pra sair dela que eu quero montar meu próprio software eu fiquei assim ó você esqueceu você esqueceu não eu olhei pro Logan eu falei Logan dá uma seguradinha senta ali rapidinho que eu quero trocar uma ideia aqui isso desculpa mas e eu comecei a conversar com esse rapaz rapaz de quantos anos? na época ele tinha uns 22 23 vamos assim uma joia rara não e aí eu fiquei pensando exatamente assim pô ele saiu da França foi pro Canadá como que ele conseguiu isso? porque ele teve oportunidade ou não? e aí a gente tem uma síndrome de vira-lata assim você acha que quantos Suleimans brasileiros que a gente tem aqui que a gente não descobriu olha ele aqui pois é eu já falei várias coisas aqui entende? é uma joia rara é isso isso que eu tô te falando se tivesse mais oportunidade uma política aí vamos voltar de novo pô Gabriel você não para de falar de política pública se tivesse uma política pública pra gente tivesse cara aqui com certeza aonde que ele ia chegar? principalmente no aspecto desburocratizar pra viabilizar porque a nossa política infelizmente ela cria dificuldade pra vender facilidade sim sim é um problema no Brasil entra nesse formalismo do direito coisa lenta devagar quanto tempo que demora um processo judicial? tinha que ser no máximo em seis meses vou jogar outra carta aqui constituição você acha que a nossa constituição está desatualizada? não não? não tá legal constituição assim a constituição são o que? define constituição vai dar um corte vai a nossa constituição federal ela é uma carta ela te entrega seus direitos seus deveres legislações ela é o norte da sociedade essa é a nossa constituição federal existem constituições no mundo que são analíticas muito grandes que é a nossa que fala de todos os detalhes social cultural e constituições sintéticas concisas pequena estados unidos temos ali treze emendas a nossa constituição hoje acho que são cento e seis fora os artigos fora os artigos mais de duzentos e quarenta a constituição federal brasileira ela nasceu em oitenta e oito a constituição americana se eu não me engano é mil setecentes e dezesseis e ela é um bebê americana você imagina a nossa o que que é a nossa? tá na barriga ela tá em formação por quê? a primeira constituição que a gente teve foi em mil oitocentos e noventa e um constituição imperial instituiu uma república você chegou a estudar sobre ela? sim na faculdade o pessoal de direito tem uma chata a história das nossas constituições que delícia imagina e aí a gente vai passando constituição por constituição mil novecentos e trinta e quatro mil novecentos e trinta e sete aí nós tivemos mil novecentos e sessenta e quatro tivemos um golpe militar mil novecentos e sessenta e sete que todo mundo fala que não teve uma constituição pum chegamos em oitenta e oito a melhor que você acha que teve foi oitenta e oito a nossa constituição Sérgio de zero a dez onze a nossa constituição é a melhor constituição que tem no mundo tá e se só que vai pra falar aplicar ela é foda dentro do estudo do direito constitucional existe a interpretação da constituição eu tenho um amigo que estuda muito isso que é o Júlio eu gostaria muito de saber sobre isso vou passar o contato vou falar pra ele vir aqui o Júlio o tema do TCC dele foi sobre a interpretação da constituição como que a gente interpreta isso? e aí na nossa constituição a gente tem um supremo tribunal federal que é ele quem dita a voz ele é o protetor da constituição o supremo tribunal federal ele que dita a interpretação isso ele diz e aí existe uma coisa chamada controle de constitucionalidade eu controlo se está de acordo se é legal com a constituição ou não então se uma norma quando você lê fala aquele tema difícil no jornal que fala assim tal norma foi declarada inconstitucional ele traduzindo ela não é válida ela viola nossa constituição federal pra que eu faça isso quem que é o intérprete? o supremo tribunal federal temos quantas pessoas lá dentro? onze cabeças como que você fala pra mim de forma objetiva o que essas onze cabeças farão? porque hoje o supremo interpreta de uma forma amanhã ele diz o contrário quem que rege isso? quem que fiscaliza isso? e aí não existe fiscalização pro supremo tribunal federal porque ele é o supremo gera uma insegurança jurídica na jurisprudência brasileira jurisprudência de novo termo difícil pra traduzir reiteradas decisões eu formo um costume vamos dizer assim hoje o Sérgio no supremo está dizendo que esse pote aqui é azul amanhã ele diz que é verde aí ele fala pô, ele não era azul? ele fala não, hoje é verde e como que você contraria isso? o STJ atua como? o STJ é uma vamos colocar uma instância inferior ao supremo tribunal federal é um existem dois recursos pra que chegue no supremo um recurso que chegue no supremo que é um recurso extraordinário pra chegar no supremo tribunal federal com um recurso você precisa de uma ação judicial que contrarie frontalmente a constituição federal viola a gente pode ter vários exemplos vacinação direito de liberdade por exemplo manifestação vários pro STJ é um recurso especial ele cuida não só de violações indiretas pra constituição mas de violação de norma federal então qualquer lei federal pode chegar no STJ exemplo um juiz de Pindamonhangaba ele violou foi totalmente contra o que o código penal diz o STJ vai cuidar ó que tema chato né cara só que quando a gente tem esse tipo de debate a gente precisa instituir uma fiscalização pro supremo quem seria essa fiscalização o congresso nacional não seria o senado dentro do senado o senado federal ele é o ente responsável por apresentar e votar o processo de impeachment de ministro do supremo por que que nunca nunca se diz uma possibilidade voltando presidencialismo de coalizão ah tá interesse vou te dar um exemplo e vou citar um ministro ministro não me processe tá com todo respeito a vossa excelência pra que você seja ministro do supremo tribunal federal a constituição não te impõe critérios específicos muito grandes óbvio 35 anos e a constituição olha que lindo notável saber jurídico conceitua pra mim Sérgio o que que é notável saber jurídico pelo amor de Deus tá notável saber jurídico acho que tinha que ser um cara aí pra acertar tirar um 95 numa prova de 100 da OAB talvez tenha um notável direito jurídico ó conhecimento jurídico o ministro Dias Toffoli o ministro Dias Toffoli não é nenhum demérito a isso pelo amor de Deus ele prestou dois concursos se eu não tô enganado pra magistratura pra ser juiz ele não passou em nenhum ele era advogado de um sindicato no interior de São Paulo já imaginem qual é e ele foi nomeado ministro do supremo tribunal federal foi quase uma como é que fala quando a gente contrata um político contrata uma pessoa da família um nepotismo quase um nepotismo né e aí existe isso que é importante assim pô o ministro Dias Toffoli Gabriel você tá criticando não não tô criticando ele compensou nada disso é o procedimento exato eu preciso de uma coisa mais objetiva poderia ser um concurso ou então prazo vamos dar um prazo pra esse cara ser ministro cada cinco anos troca esses caras vão ficar lá dentro até aposentar aposentadoria compulsória são 70 anos de idade quase um Deus então você imagina o ministro entrando com 45 parece que não subiu pra 75 parece que eles não conseguem ir até 75 agora compulsoriamente no supremo 70 e aí vamos pegar o exemplo Joaquim Barbosa pô o Joaquim Barbosa ele tem um livro na França que é assim o as no direito da França você tá no primeiro ano de direito na França eles falam leia o livro do Joaquim Barbosa disse pra mim qual outro ministro que você eu gosto muito do Roberto Barroso disse pra mim outro ministro que tenha alinhado isso e eu gostaria de saber inclusive do Joaquim Barbosa o que que fez ele sair fora né cara não que ele seja uma excelência Rui Barbosa dizia assim o poder que mais falta na república é o judiciário é o que mais falta aí você pode me questionar pô Gabriel mas ele tá sempre em voga assim de forma errada ele tá faltando a gente não juiz ministro não foi feito pra ser holofote pra tá na mídia quanto mais na mídia tá tem uns problemas exemplo o que tá acontecendo no Rio de Janeiro julgamento do caso Henri Henri Borel o que tá acontecendo entre a juíza e o advogado o que ela tá fazendo é um absurdo é um absurdo e você vê o que na mídia só essa discussão o que você não vê na mídia o debate do caso entende? eles vendem o peixe mas não vendem o que aparece na mídia parece um caso de família entre a juiz e o advogado que está sendo violado buscando esse holofote né? e é um problema quando o juiz ele tira a sua toga e entra nesse holofote ele quanto mais quieto o direito for melhor é nós vamos chegar num equilíbrio jurisprudencial a nível mundial acho no futuro eu sou sonhador viu? mas olha do jeito que tá porque eu vejo assim muitas vezes os juristas aqui do Brasil eles dão muito exemplo assim ó, mediante a lei dos Estados Unidos porque lá não sei o que então veja bem nós copiamos isso deles não sei o que não sei o que então a gente já se inspira em países que estão em desenvolvimento países que tem um nível de qualidade de vida que são supremos ao que nós realmente precisamos porque a técnica mirabolante muitas histórias bonitas porque aqui vai ser o país das maravilhas porque aqui nós vamos dividir tudo isso é muito bonitinho nos livros de contas e fadas mas eu quero saber de fatos de estatísticas claro qual sociedade que vive melhor então eu quero saber assim aonde que essa regra tá funcionando lá vamos vamos se inspirar neles claro pode ser que os Estados Unidos estejam um exemplo juristas então você pensa assim os outros países não estão seguindo essa tendência isso não tá chegando numa equalização a gente tem em mente que a gente também não precisa só copiar a gente pode criar o nosso acaba ficando repetitivo mas o direito ele tem que ser acessível você não pode imaginar um juiz sem nem saber a cara dele quem é o juiz só pelo nome do processo o promotor só pelo nome do processo o advogado só pelo nome do processo você tem que saber quem é você tem que ter contato com ele sim depois de um prefeito municipal um juiz de direito é uma das pessoas mais importantes da cidade nós temos ali executivo olha os poderes nenhum município executivo, prefeito legislativo vamos colocar ali o presidente da câmara pra não falar de todos os vereadores e o judiciário o juiz de direito da cidade quem você menos vê juiz o juiz tem que estar presente o juiz tem que se mostrar disponível o advogado e aí a crítica que eu faço pra OAB a OAB tem que estar presente sim não é isso a gente precisa a sociedade precisa que a OAB busque essas questões olha que importante polêmica bota aí o ratinho dos presidentes da OAB de subseções seccionais federal a média de estatística hoje aqui em Baiti não que eu falei temos uma mulher jovem advogada mas vamos pegar no lado histórico no Brasil desses presidentes uma média de idade é 55 60 anos de idade quantos desses presidentes prestaram exame de ordem pra passar sabe por que Sérgio porque não tinha exame de ordem antigamente não existia se formava em direito era advogado hoje precisa de exame de ordem pra ser advogado se você pegar um dado estatístico que eu acho que não existe que a OAB acho que nunca nem pesquisou isso quantos presidentes ou mulheres ou homens que estão nas subseções seccionais federal realmente passaram por esse crivo do exame de ordem esse nervosismo do exame de ordem são os dinossauros de 70 anos de idade que estão em 1970 em uma advocacia de 1970 e que tem essa juventude que tá saindo agora que a OAB precisa oh meu Deus que a OAB precisa dar atenção a OAB precisa dar cuidado ouvir essa galera com todo o respeito a esses presidentes que passaram mas democraticamente falando vamos mudar tem que por isso que eu tô falando pra você inspirações devem ser ditas vamos mudar então assim advogados e advogadas tivemos eleições agora tivemos revoluções mulheres entrando jovens entrando a gente tem que continuar com isso somos nós advogados recém-formados recém-aprovados na OAB que faremos uma OAB diferente no futuro deixa quem estava descansar fizeram a parte deles boa, ruim ponto de vista subjetivo onde tá sendo a atuação real concreta da OAB hoje? interesses políticos e pessoais nosso último presidente da OAB era exclusivamente isso Felipe Santa Cruz se manifestava quando queria quando precisava como eu te disse vamos pegar no aspecto municipal e não vou nem citar município se tiver uma discussão de aumento salarial de vereador a OAB tem que tá lá presente perguntando questionando debatendo por que que vocês querem aumentar? ou então não só do aumento salarial vamos voltar demora na aprovação de um projeto de lei a OAB tem que tá aqui vereador por que que tá demorando tanto? tem efetivo pra isso só que em Baiti se eu não me engano são 200 advogados na cidade de 30 mil mas a OAB instituição ela ela pode ser colocada no mesmo patamar de um advogado comum? ela não tem uma equipe? tem não tem claro tem existe dentro da OAB várias comissões comissão de defesa da prerrogativa comissão da jovem iniciante do advogado iniciante da comissão da mulher na OAB se uma pessoa quiser invocar um advogado ou uma pessoa da sociedade e ela quiser mandar um requerimento pra OAB ela pode? pode deve? ela é atendida? aí é um problema aí é um problema e essa é a minha crítica vamos atuar mais e esperar chegar menos de novo não sou escrito aqui estou fazendo uma crítica na OAB nacional e eu acho que muitos advogados jovens concordam comigo se a gente paga 900 reais de anuidade por ano se você parcelar vai dar ali 80, 85 reais onde está indo esse dinheiro? pra manter uma salinha? se for pra manter nesse nível talvez não precisasse mais existir exatamente isso quantos casos você vê Natan Sérgio de violação de prerrogativa de advogado é o que aconteceu no Rio de Janeiro a juíza mandando um advogado calar a boca porque ela não quer ouvir ele opa pera lá em que mundo que a gente está que se o advogado não pode falar para eu rasgo meu diploma para o que eu estou fazendo eu vou vou fazer em praça pública eu vou vender minha arte na praia se esse tipo de coisa continuar entende? então eu sempre polêmico nesse sentido eu dizer assim advogado tem que ser combativo mesmo que você não esteja peticionando não estou falando aqui na petição aqui o que a gente está fazendo agora? vai lá questionar o teu vereador vai lá questionar o teu prefeito a OAB precisa fazer isso a OAB deve estar nisso não é só para reuniãozinha terninha e gravata bonitinho vamos aqui solenidade número tal 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 é no dia a dia não é o dia a dia inclusive se tivesse algumas iniciativas lógico isso é um exemplo mas se tivesse uma iniciativa que por exemplo toda semana na câmara dos vereadores tivesse um representante para ver a legalidade e a constitucionalidade das questões debatidas seria uma coisa sim eu não sei como é como está acontecendo aqui em Baiti na subseção até se o pessoal puder me ajudar com isso mas eu noto que já vem ideias novas muitas inovações agora dessa nova presidência quem que é a nova presidente doutora Patrícia Isidoro se eu não estou me enganado como eu não estou inscrito aqui mas nós temos muitos jovens nessa nova comissão diretiva muitos jovens e eu sou adicionado no grupo deles então eu sempre vejo prestações de contas novas iniciativas cursos papel social exato exato a OAB é uma instituição social além de jurídica é o braço da população porque imaginem um produtor rural ele não tem condição de contratar um advogado particular teve uma invasão em sua propriedade ele vai socorrer quem? ele deveria chegar na OAB e falar pelo amor de Deus me ajuda opa vamos remeter para um ministério público se for um caso orientar exato dar uma segurança jurídica porque seja a defensoria pública é uma instituição muito bacana na maioria dos estados do Brasil já está instituída a defensoria pública que é a prestação gratuita de serviços jurídicos no Paraná infelizmente é muito devagar nós temos muito poucos defensores públicos que fazem o que podem porque é muito pouco efetivo acho que tem um prédio de defensoria pública em Curitiba porque eles são confrontados não, não a defensoria pública efetiva quantidade não existe não tem gente disposta a fazer isso não tem concurso público eles não promovem concurso público não é sorteado lá quem é cadastrado não, não, não porque daí o que acontece existe foi instituída a advocacia dativa a defensoria pública é uma coisa concursada e como nós não temos muito efetivo nomeia-se um advogado advogado dativo você representa a pessoa e o estado te paga entende? como no Paraná nós não temos isso nós da advocacia privada somos dativos existem advogados que efetivamente só fazem advocacia dativa e por que a gente não faz uma alteração nisso? por que a gente não vai debater a quantidade de advogados dativos e a gente ter uma proteção para esses advogados uma segurança para esses advogados ativos porque ele presta um serviço Sérgio ele entra em uma execução contra o estado do Paraná ou vai entrar em precatórios dependendo do valor ou no RPV vai demorar 6, 7 meses não tem viabilidade vai demorar 6, 7 meses para o cara receber desanima o cara cansa cansa entende? e aí você vai ter o advogado que não vai querer prestar esse serviço porque vai demorar muito para ele receber vai fazer um serviço meia boca vai fazer um serviço meia boca e você vai ter o olhar do outro lado não tem defensoria pública para atender essa população o que a população faz? fica assim é um problema é uma coisa que a gente precisa trazer em pauta entende? o estudante de direito tem que ter isso em mente como eu falei o estudante de direito é o cara mais chato que tem entende? de tudo a gente palpita em tudo vai de terno e gravada no primeiro ano da faculdade esse grupo que eu tinha na faculdade o Júlio que eu comentei a gente tinha um grupo o Arnaldo o sargento Arnaldo que aposentou advogado aqui em Baiti hoje um abraço para o Arnaldo meu amigo e aí cara a gente tinha um o nosso grupo ali o Flávio também policial militar aqui em Baiti a gente conversava a gente falava assim nós tratávamos a sala de aula como se fosse uma audiência formalismo educação respeito ao professor porque a gente falava assim aqui é o nosso laboratório aqui dentro da sala de aula é o nosso laboratório para lá fora infelizmente o direito está banalizado está destruído está no chão está no ringue porque ele apanhou muito ele está nas cordas o povo não está acreditando fiz uma pesquisa se o povo acredita na justiça não vamos falar que 10% vai dizer que sim o advogado ficou aquela figura popular de ser um malandro disse aquele cara sem respeito e isso não é verdade bem colocado que deveria ser uma coisa suprema do caráter jurídico e do personagem advogado respeito sim sobriedade sobriedade sim seriedade sim sabe essa transparência sobre isso e ficou uma coisa se banalizou se banalizou inexiste o respeito e até a própria advocacia não mais impõe esse respeito igual eu comentei no início não me chame de doutor não estamos em uma audiência agora em uma audiência você não pode falar e aí mano como é que está suavão bom sabe porque esse tipo de discurso chega em quem nas pontas temos o ministério público temos o juiz de direito e aí eles olham mas nem eles estão se respeitando o que eu vou respeitar não tem por que eu respeitar e aí tem a violação de prerrogativa igual aconteceu no Rio de Janeiro e igual acontece no Rio de Janeiro são inúmeros casos do advogado não fazer audiência porque ele está sem gravata temos coloca aí no youtube advogado dispensado da audiência não aconteceu audiência porque ele estava sem gravata coloca no youtube e assiste porque falaram que ele não estava cumprindo um formalismo está na lei isso lugar nenhum online a audiência era online não era nem presencial o advogado apareceu igual eu estou aqui com a camisa o palitozinho doutor coloca a gravata mas não coloca a gravata senão a sessão não continua e a OB não se promoveu com relação a isso aí a OB sabe o que ela faz nota nota de repúdio uma coisa no estatuto de ética nosso chamado desagravo desagravo público eles fazem uma notinha o AB se manifesta contrário isso no mundo do País das Maravilhas dá certo mensaginha para os anjinhos é isso no País das Maravilhas é maravilhoso agora no dia a dia é o que aumenta então aí existe uma tensão entre polícia militar e advocacia existe uma tensão entre o Ministério Público e advocacia e a tensão tem que existir no campo da ideia do debate ali e isso é top agora quando existe a tensão fora um odiar o outro tem coisa errada tem problema tem problema Gabriel cara assim tem tanta coisa para a gente falar tanta coisa que se deixar nós vamos manter amanhã cedo não é verdade só que eu gostaria de coração que você viesse uma vez por semana aqui pelo menos para a gente trazer ideias acho que você mereceria um programa você entre algumas pessoas que eu já vi em destaque aqui você mereceria um programa aqui ao vivo debate papo aulas online fazer um curso aqui ter um podcast aqui é que você tem tanto compromisso que eu também não vejo essa possibilidade mas meu por favor nos dê a oportunidade de trazer você aqui novamente claro estou à disposição para falar de vários assuntos atuais vamos falar das novas iniciativas de coisas que a gente esqueceu dos teus alunos dos seus resultados estatisticamente falando vamos falar de vários assuntos e eu peço desculpa para você porque nós estamos chegando infelizmente no final do programa claro nós esquecemos de falar alguma coisa muito importante não acredito que não você quer mandar um beijo um abraço para os seus alunos para alguém quero mandar um abraço um beijo para minha família e agora em especial para os meus alunos pessoal que está ouvindo pessoal que está assistindo meus alunos atuais passados e futuros pessoal dia 3 a gente tem prova vai dar tudo certo já deu tudo certo eu vou voltar aqui para comemorar a aprovação de vocês eu vou voltar aqui para falar de novos alunos que estão chegando traz um aluno seu na próxima vamos fechar essa sala aqui de alunos vamos para contar a história de cada um deles porque eles merecem vai ser aquela filhinha entrando assim e contando a história próximo vou pegar dois dias de podcast vai ser 48 horas entre e fale sua testemunha ao vivo 48 horas direto muito obrigado pela sua presença eu te agradeço pela oportunidade Deus te abençoe que você continue assim me perdoa por algum motivo Natanzão quer dar um alô eu gostaria de finalizar esse podcast gostaria de agradecer pela sua audiência outra coisa também que eu tenho que agradecer eu tenho que agradecer a Natália que marcou o podcast porque rapaz do céu sem Natália sem Natália e a Natália está devendo um programa para a gente o próximo vai ser ela falando de psicologia exatamente eu quero falar tanto sobre psicologia eu queria que ela tivesse aqui que eu queria grudar nela psicologia reverso esse é um não vai entre as coisas um tema que ela gosta um tema polêmico que é psicologia infantil educação positiva a sociedade precisa disso o pai e mãe aí ó a questão de disciplina traz ela lá próxima que ela vai fala pra fazer o método que você passa as pessoas treinem em casa ela vai falar pra vocês de educação positiva que olha eu quero saber disso a sociedade precisa disso é isso aí não precisa falar assim de spoiler disso sobre meu disciplina que a criançada precisa é isso aí o tema mais grosseiro Natália por favor venha pra cá é ó ela tá aqui ela tá aqui na frente mas a gente vai estar falando direto pra você porque ela vai assistir depois esse episódio obrigado 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 desculpa qualquer coisa imagina galera a gente vai quer dar um último jabazinho quer só entrar em contato comigo arroba underline g underline mafood 419-9285-8836 e manda um alô lá vamos planejar tua aprovação vamos conquistar esse teu sonho juntos isso aí galera a gente vai ficando por aqui eu agradeço fortemente pela sua audiência se você quiser se inscrever no nosso canal deixa um like comenta aí sugestões para os nossos próximos vídeos e a gente vai ficando por aqui né Serjão é isso aí galera um abraço obrigado pela tua presença pela tua audiência Deus abençoe e até o próximo até o próximo episódio tchau obrigado tchau tchau